Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem, vindos a Mateca. No vídeo de hoje venho trazer para vocês uma super maratona, maratona de resolução da prova do ITA de 1995. Prova essa, que são 25 questões bacanas, 25 questões legais aqui. E as questões eu trago aqui para vocês na ordem que eu encontrei na internet. Ela está mais agrupada por conteúdo do que, por exemplo, bem diversificada em relação à prova tradicional. Mas eu acho que isso aí não interfere em nada. Se você quiser ter acesso a essa prova, essa prova aqui que eu digitei, eu deixo na descrição abaixo do vídeo o link para você participar do meu grupo fechado do Telegram. Lá você vai encontrar essa daqui e as provas ou ainda listas de exercícios que eu vou colocando aqui no canal no decorrer do tempo. Beleza? Então bora lá resolver a nossa prova. Se você está chegando agora, peço que gentilmente você se inscreva no canal porque todo dia, exceto com o da BO, a gente tem vídeo novo, a gente tem coisa interessante que sempre vai contribuir para a sua formação, para o seu hobby, para aquilo que você deseja, para aquilo que você procura para com a matemática. Beleza? Então bora lá resolver a nossa primeira questão aqui. Questão essa bem bacana, questão... não sei te dizer se ela é uma questão simples ou não. Eu achei ela bem bacana, não achei ela difícil, mas bora lá. Ele fala assim, seja a o conjunto, esse conjunto bonito aqui, menos 1 elevado a n dividido por n fatorial mais o seno. Aqui no caso, todos os meus senos eu trouxe em inglês, porque o programa que eu digito ele não traduz o seno, então eu coloquei tudo sim, assim de seno, tá bom? Aí n fatorial vezes pi dividido por 6, onde o n é um número natural. Aí ele pergunta qual conjunto abaixo é tal que a interseção com a dá o próprio a, tá bom? Então qual conjunto cuja interseção com a dá o próprio a? Em outras palavras, ele está te perguntando qual dos conjuntos a seguir o a está contido. No fim das contas é isso, né? Porque se a gente estiver estudando aqui, por exemplo, se a está contido em b, então a interseção com b é igual ao próprio a, tá bom? Então nós temos aí essa propriedade da teoria dos conjuntos e é praticamente isso que ele está falando, né? Então vamos lá. Aqui a ideia, por exemplo, imagine só que se você pegasse n igual a zero, como sendo o seu primeiro resultado. Se você pegar n igual a zero, o que vai acontecer aqui? Menos 1 elevado a zero vai dar 1, aí zero fatorial por definição aqui para a gente é 1, então a gente vai ter 1 como sendo o primeiro termo, então vai ficar 1. Aí aqui, zero fatorial vai dar 1, como a gente já viu, aí 1 vezes pi vai ficar pi, pi sobre 6, 180 dividido por 6 é 30. Aí a gente tem o seno de 30, seno de 30 é meio, então a gente vai ter 1 mais meio. E 1 mais meio é 1 e meio, ou seja, 3 sobre 2. Beleza, esse é o cara quando o n é igual a 1. Digamos, n igual a zero, perdão. Digamos que o n seja 1. Se o n for 1, pessoal, aqui vai ficar o seguinte, ó, menos 1 elevado a 1 vai dar menos 1, menos 1 dividido por 1 fatorial vai dar menos 1, então menos 1 aqui. Aí no caso, 1 vai ficar pi sobre 6 de novo, então aqui vai ficar mais meio, e o menos 1 mais meio é igual a menos meio. Beleza. Aí pega, por exemplo, n igual a 2. Se você pegar n igual a 2, o que vai acontecer? Vai ficar menos 1 ao quadrado, vai ficar 1, 1 dividido por 2 fatorial vai dar meio, então vai ficar meio. E aí aqui, no caso, se você pegar 2 dividido, 2 fatorial é 2, né? 2 dividido por 6 vai dar 3, então aqui você vai ter pi sobre 3. Pi sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, então mais raiz de 3 dividido por quanto? Dividido por 2, isso daqui vai dar raiz de 3 mais 1 dividido por 2. Então 1 mais raiz de 3 dividido por quanto? Dividido por 2. Fechou. Aí a ideia agora é você perceber o seguinte, a partir do n igual a 3, porque se você colocar, por exemplo, aqui n igual a 3, deixa eu colocar aqui no meu padrão de cores que eu estou usando aqui, se você pegar, por exemplo, aqui n igual a 3, o que vai acontecer? Menos 1 à terceira vai dar menos 1, menos 1 dividido por 3 fatorial vai dar 1 sexto, então isso aqui vai ficar 1 sexto. Aí aqui a gente vai ter 3 fatorial, 3 fatorial é 6, 6 dividido por 6 vai dar 1, 1 vezes pi vai dar pi, e o seno de pi é zero. O que eu estou querendo dizer? A partir do momento que você pegar, por exemplo, n igual a 3, vai sempre aparecer um 6, porque é 3 fatorial. Se você pega, por exemplo, n igual a 4, é 4 vezes 3 vezes 2, ou seja, vai sempre aparecer um múltiplo de 6 aqui nessa parte, então vai cancelar. Então o que isso significa? Aqui dentro, pessoal, vai aparecer ou pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5, 6, 7, 8. Isto é, se a gente for pensar no eixo do seno e no eixo dos cossenos, aqui estaria o eixo dos senos, então vai dar sempre valores que estão aqui, ou 1, ou 2, ou 3, e o seno, então, vai ser sempre zero. Então essa parcela aqui, ela vai zerar para valores de n maior ou igual a 3. Então isso daqui vai ficar mais zero, ou seja, vai dar 1 sexto. Então mais zero, que é igual a quanto? É igual a 1 sexto. E aí a ideia agora é você perceber que quanto maior for o valor de n, aqui essa parcela está tendendo a zero, ou seja, ela vai ficar tão pequena quanto você queira, tanto para o sentido positivo, quanto para o sentido negativo, né? Porque o que acontece? Se a gente for pensar num eixo aqui, aqui nós temos o zero, nós começamos aqui, por exemplo, com o valor 3 sobre 2, que são os valores que a gente encontrou, depois a gente foi para menos meio, então ele vai oscilando em torno do zero, mas ele sempre vai ficar cada vez mais próximo de quem? Do zero. Então essa parcela aqui vai ficar bem pequenininha, tá bom? Então é isso que a gente tem. Então, por exemplo, se você for perceber, o maior valor que a gente vai ter para um elemento do meu conjunto A é esse 3 sobre 2. E o menor valor que a gente vai ter por esse conjunto A seria, por exemplo, se a gente pegar aqui o menos meio. Então o que isso significa, né? Então se o maior valor é 3 sobre 2 e o menor valor é menos meio, então, por exemplo, eu posso dizer que o meu conjunto A, né? Tipo, se x pertence a A, se x pertence a A, então o x é menor ou igual a 3 sobre 2 e, por exemplo, maior ou igual aqui a quanto? A menos meio. Por quê? A partir do momento que você aumentar o valor de N, a parte positiva vai tender a ser zero e na parte negativa também ele vai tender a ser zero. Então isso vai acontecer para o meu conjunto A. Bom, aí se você olhar dentre as alternativas, aquela que se encaixa com isso daqui, então, por exemplo, se você for pegar aqui, vai de menos infinito até 2, união com 2 até infinito. Ele deixa uma galera de fora que está tudo no conjunto A, que seriam os elementos que estão entre menos 2 e 2. Então descarta essa. Essa daqui também, porque vai de menos infinito até menos 2. Então descarta essa daqui também. Essa está legal, porque vai de menos 2 até 2. Aqui vai de menos 2 até zero, então ele deixa os valores positivos de fora. Aqui vai de zero até 2, então ele deixa os valores negativos de fora. Então a que melhor se encaixa é a alternativa C. Então o meu conjunto A está contido aqui no conjunto, no intervalo, que vai de menos 2 até 2. Beleza? Então essa aqui é a resposta do primeiro exercício. Bora lá para o segundo. Vem comigo. Essa segunda questão, questão de função, ele fala, seja f de R em R definida por f de x é igual a A vezes x mais π sobre 2, se x for menor que π sobre 2, e ela vai ser π sobre 2 menos A sobre x, vezes o seno de x, se x for maior ou igual a π sobre 2, onde A é uma constante maior do que zero. Considere casão igual ao conjunto de todos os y pertencente aos reais, aí no caso tal que o f de y é maior que zero, ou seja, então o y é raiz da minha função porque ele é o cara que fez com que a minha função zerasse. E ele pergunta qual é o valor de A sabendo que o f do π sobre 2 pertence ao conjunto K. Então significa que esse cara aqui inteiro, pessoal, é o que está no meu conjunto K. Então ele é o que faz o papel do meu y. Se ele faz o papel do meu y, significa que ele inteiro é a raiz da minha função. Ah, então significa que o f dá f de quem? De π sobre 2. Eu já sei que isso aqui é igual a quanto? É igual a zero. Então agora é só fazer continha. Então o que a gente vai fazer aqui? Resolver a função composta bem de boa, você resolve de dentro para fora. Então a primeira coisa que a gente faz aqui é calcular o f do π sobre 2. Como π sobre 2 é aqui, o x é maior ou igual a π sobre 2, significa que nós estamos aqui nessa segunda condição. Então nós vamos utilizar essa regra. Então vai ficar o seguinte, vai ficar a f do que está ali dentro, só que o que está ali dentro vai ser utilizado aqui. Então vai ficar π sobre 2 menos a dividido por quanto? Dividido por π sobre 2 vezes o seno de quem? De π sobre 2. Fechou o rolê. Isso daqui é igual a quanto? É igual a zero. Bom, então o que vai acontecer? Aqui dentro o seno de π sobre 2 é igual a 1, então a dividido por π sobre 2 vai ficar 2a sobre π. Então a gente vai ter f de quem? De π sobre 2 menos 2a sobre π, porque aqui ficou vezes 1, e isso aqui por sua vez é igual a quanto? É igual a zero. Agora é interessante, a gente precisa saber o seguinte, a gente precisa julgar se é maior ou menor que π sobre 2. A gente sabe, de acordo com o enunciado, que o a é um número maior que zero. Se a é um número maior que zero, significa que essa parcela aqui é um número positivo. Então a gente tem π sobre 2 menos um número positivo. Bom, então se eu tenho um π sobre 2 e estou tirando mais coisas do π sobre 2, necessariamente eu tenho ainda algo que é menor que quem? Que π sobre 2. Então se essa parcela é menor que π sobre 2, eu vou utilizar ela na regra de cima. Então vai ficar a vezes ela, então a vezes quem? O meu x, que no caso é tudo aquilo que está dentro, então fica π sobre 2, menos quem? 2a sobre π. Isso daqui é igual a quanto? É igual. Faltou aqui, né? Deixa eu só corrigir, faltou só um pedacinho. Aqui faltou. Corrigindo. Então aqui faltou o mais, o π sobre 2 que tem lá na forma, desculpa. Isso daqui, por sua vez, é igual a zero. Observe que nesse caso o a é um número positivo, então isso daqui nunca vai ser zero. Então eu posso, por exemplo, dividir por ele dos dois lados da equação. Então, tipo, ignora. Então isso daqui vai ficar o quê para a gente? Vai ficar π sobre 2, mais π sobre 2, ou seja, a gente tem duas parcelas igual a 2a sobre π. Beleza? Então peguei essa parcela aqui e igualei a zero. Então o que vai acontecer aqui? Então a gente vai ter 2a dividido por π igual a π. Então significa que a é igual a π ao quadrado, dividido por quanto? Dividido por 2. fechou o rolê. Isso daqui corresponde à alternativa D como sendo a alternativa correta. Beleza? Bora lá então para a nossa próxima questão. Essa terceira questão ela trabalhou desigualdade. Ele fala, uma vez que para todo x maior igual a 1 e n pertencente aos números naturais vale a seguinte desigualdade, x elevado a n é maior que n vezes x menos 1. temos consequência que para o x entre 0 e 1 o que nós podemos dizer em relação às alternativas. Então nesse caso ele me deu informações para valores que são maiores ou iguais a 1. Então o que vai acontecer? Olha só que legal aqui. Primeira coisa, a gente sabe que 0 é menor que x que é menor do que 1. Foi a hipótese dele. Bom, se 0 é menor que x que é menor que 1, ou seja, x é um número positivo e é menor que 1. Você concorda comigo que 1 sobre x então vai ser um número necessariamente maior do que 1? Por exemplo, se você pegar meio, meio é menor que 1. Se você inverter o meio vira 2 e 2 é maior que o inverso desse, ou seja, maior do que 1. Então quando você inverte o sinal, você inverte um elemento da sua desigualdade desde que ele seja positivo, então inverte o sinal da desigualdade. Por isso que aqui ele tomou cuidado para a gente pegar valores entre 0 e 1. No caso, poderia ser qualquer outro valor apenas para garantir para a gente que é um número positivo. Foi isso que a gente fez. Tá bom? Ah, então o que a gente vai fazer? Eu vou aplicar a minha fórmula, né? Essa relação que ele deu aqui no enunciado, eu vou aplicar ela porque ela é aplicável toda vez que o meu x for maior ou igual a 1. Então eu vou aplicar ela com essas características. Bom, então se 1 sobre x é maior do que 1, então significa que quem faz o papel do meu x aqui no caso é o meu 1 sobre x. Ah, então vai ficar 1 sobre x elevado a n ele é maior que n vezes quem? 1 sobre x menos 1. Então essa é a expressão que agora eu tenho que dar uma melhorada para a gente poder encaixar aqui dentro das alternativas. É isso que eu vou fazer. Bom, então o que vai acontecer aqui? Vem comigo. Então a gente vai ter 1 sobre x elevado a n isso aqui é a mesma coisa que 1 elevado a n que vai dar 1 e x elevado a n que é x elevado a n. Então, beleza. Isso aqui é maior que n vezes aqui eu vou tirar o mínimo que vai ficar 1 menos x dividido por quem? Dividido por x ficou dessa maneira. Aí o que vai acontecer aqui? Vem lá. Esse x que está dividindo eu posso passar ele multiplicando. Então a gente vai ter x dividido por x sobre n no caso maior que quem? Que n vezes 1 menos x. Aqui a gente pode olhar como sendo divisão entre potências que tem a mesma base conserva a base e subtrai os expoentes. Então a gente vai ter x elevado a 1 menos n isso aqui por sua vez é maior que n vezes 1 menos x. Tá bom? Então é isso que nós estamos fazendo. Observe que aqui dentre as alternativas todas aparecem x elevado a n menos 1 ou seja, é o inverso desse cara. Então se é o inverso desse cara eu vou olhar para ele. Então o que vai acontecer aqui? Se eu olhar então para x elevado a n menos 1 se eu estou olhando para o inverso eu preciso inverter o sinal da minha desigualdade. Ele vai ser menor que quem? Que n vezes 1 menos x 1 menos x isso por sua vez elevado a quem? A menos 1. Então eu olhei para o inverso é como se eu tivesse multiplicado por menos 1 nos expoentes dos dois lados e aí toda vez que eu faço isso eu tenho que inverter o sinal da minha desigualdade. E aí no caso se você perceber isso corresponde a alternativa correta como sendo a alternativa e. Beleza? Então pessoal, é isso. Bora lá para a nossa próxima questão. Essa questão 4 ela é uma questão de teoria dos números ele fala considere todos os números de 5 algarismos formados pela justaposição dos números 1, 3, 5, 7 e 9 em qualquer ordem e sem repetição aí ele pergunta qual é a soma de todos esses números a soma de todos esses números está onde? Ou seja, praticamente ele está perguntando qual é a ordem de grandeza da soma de todas as possibilidades. Então o que ele está falando é o seguinte olhe para todos os números de 5 algarismos que eu consigo formar com esses caras onde os 5 algarismos são distintos então se a gente for pensar eu tenho 5 elementos para 5 possibilidades então nós temos aqui 5 fatorial então ou seja a gente teria 120 números olhe para todos esses 120 números que eu consigo formar com esses caras some todos eles ou seja faça a adição de todos eles e veja qual é o resultado da continha. Então como é que a gente pode analisar esse tipo de exercício? É um exercício que já apareceu em outros vestibulares mais à frente que a gente faz da seguinte maneira vem comigo por exemplo se a gente for pensar na ordem de cada número ou seja unidade, dezena centena unidade de milhar e dezena de milhar cada um desses dígitos vai aparecer 24 vezes em cada uma dessas posições motivo disso é o seguinte por exemplo se a gente fixar o número 1 nessa última casa ou seja na casa das unidades aqui a gente tem 4 números para 4 lugares ou seja 4 fatorial que é igual a quanto? a 24 então significa que eu tenho o que? o número 1 vai aparecer 24 vezes na unidade vai aparecer 24 vezes na dezena 24 vezes na centena e assim por diante e aí no caso como a gente pega por exemplo imagina que eu pego o número a, b, c, d e e que é um número com 5 dígitos 5 algarismos então a gente tem o que? 10 mil vezes a que é o dezena de milhar mais quem? mil vezes b mais 100 vezes o c mais 10 vezes o d mais quem? mais o e onde o a b c d e e o que acontece? eles pertencem a esse conjunto 1 3 5 7 e 9 então o que isso significa? eles só vão trocar de lugares aqui então a gente vai fazer a seguinte continha cada um deles aqui vai assumir então por exemplo se eu for pensar então na soma o que vai acontecer? esse 10 mil 10 mil quem que vai vir aqui no lugar do a? vai aparecer o 1 depois o 3 depois o 5 depois o 7 depois o 9 e a gente vai somando isso tudo isso vai somando tudo isso então a gente vai ter o 10 mil que vai multiplicar quem? 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 tá bom? então essa é a continha que a gente vai fazer para cada um desses caras aqui 1 mais 9 vai dar 10 10 mais 12 vai dar o que? 22 aí 22 mais 3 é igual a quanto? a 25 então essa parcela que está aqui dentro isso aqui vai dar 25 então já fiz uma vez porque aí nos outros eu só acrescento então vai ficar mais no caso aqui deixa eu dar uma apagada aqui deixar na mesma cor então mais 1.000 vezes 25 mais 100 vezes 25 mais 10 vezes 25 mais quem? o 25 e isso tudo aqui pessoal como eu disse para vocês vai ser multiplicado por quanto? por 24 porque cada um desses números como eu disse para vocês aparece 24 vezes em cada uma das posições ou seja na posição da unidade na posição da dezena e assim por diante então no fim das contas a gente precisaria saber qual é a ordem de grandeza dessa multiplicação desse resultado então aqui no caso por exemplo a gente tem 25 com 4 zeros então 1, 2, 3 e 4 ou seja 250.000 mais aqui no caso a gente vai ter 25.000 mais 25.000 mais 25 aqui vai dar 2.500 então mais 2.500 mais aqui vai ficar 250 250 mais 25 dá 275 então 275 e isso tudo aqui por sua vez está multiplicando quem? ou 24 então esse vai ser o resultado da nossa soma então aqui dentro pessoal eu já fiz a continha vai dar 277.775 775 e isso aqui vezes quanto? vezes 24 não sei aqui acabei não pensando eu fui direto na raça aqui como é que fazia essa conta eu acho que é uma conta que dá para você fazer sem problema na hora de uma prova não vejo dificuldade você pegar esse número por exemplo e multiplicar por 24 então nesse caso aqui pessoal deu 6.666.600 no caso aqui de resultado então deu 6.666.600 e aí então no caso se você for perceber como ele está na casa dos 6 milhões aqui se você for ver todo mundo está 10 à sexta ou seja a casa dos milhões então está entre 6 e 7 milhões a alternativa correta é a alternativa B mas o mais interessante é você analisar a estratégia quando ele pede para você fazer a soma de números é a soma de números que a gente consegue criar a partir da permutação deles então isso que é interessante essa foi a ideia deste exercício beleza? bora lá para o próximo bem, essa questão 5 aqui é uma questão do mal eu diria para você que não teria vergonha alguma de pular uma questão como essa principalmente uma questão onde ela é literal ou seja é uma questão que não está aparecendo a quantidade de números que você quer somar então é uma questão que você não precisaria ter vergonha de pular ela seria uma questão difícil para todos ao menos que a pessoa tenha visto algo parecido recentemente e fala putz, essa questão aqui eu já sei como é que tem que resolver ela então o cara vai resolver caso contrário uma boa estratégia para você resolver uma questão como essa em primeira fase é realmente atribuir valores para ele e ver qual que se encaixa nas alternativas porque não pode ter duas respostas corretas então essa seria uma estratégia outra ainda que foi a primeira que eu fiz foi atribuir um pouquinho mais de valores por exemplo n igual a 0 1, 2 e 3 e já perceber qual das alternativas que se encaixava em relação para a gente generalizar o resultado dessa soma que é justamente o que ele quer é uma questão então que eu nesse momento vou trazer para vocês apenas a resolução para uma questão de primeira fase então eu vou deixar porque é uma questão onde leva aí uns 15, 20 minutos para justificar bem justificado cada etapa aquele jeitão mateca que você já conhece onde eu sempre busco justificar porque aqui você está estudando e eu quero que você aprenda e você seja o The Best sempre então é uma questão que eu vou deixar para trazer ela separado então eu peço gentilmente cobrem o Walter e Walter não esqueça da questão 5 que aí eu trago ela separada para vocês uma questão bacana que vale a pena um vídeo só para ela beleza caso contrário porque ela vai misturar números complexos vai misturar a soma de Newton aqui o número binomial o binômio de Newton perdão então misturou aqui bastante coisa para a gente resolver esse tipo de problema observe que aqui no numerador numerador é legal o numerador da minha classe binomial ele sempre é o 4N então se a gente perceber esse cara aqui eu posso olhar ele como sendo quem? o 4N com o 0 4N2 4N4 4N6 8 assim por diante até chegar aqui por exemplo nesse último que é o 4N com o 4N então 4N 4N então no fim das contas ele quer saber o valor dessa soma então nada mais justo nada mais simples do que você por exemplo pegar N igual a 0 se você pega N igual a 0 então você vai ter o que? 0,0 então seria apenas o 0,0 e isso aqui que a gente já sabe que é igual a 1 se você pega por exemplo N igual a 1 então no fim das contas o que você vai ter? aqui você tem o 4 4 vezes 1 vai dar 4 então você vai somando aqui embaixo vai alterando até chegar no 4 então você teria por exemplo o 4,0 tomar muito cuidado que o sinal vai trocando menos aí o próximo seria o 4 com o 2 e aí mais o último aqui que é o 4 com o 4 então se você for perceber quanto que vai dar isso aqui? o 4 e 0 a gente já sabe que isso daqui é igual a 1 então isso aqui vai dar 1 o 4 com o 2 vai dar 6 como é que você sabe? porque eu já fiz a conta antes então é 4 fatorial dividido por 2 fatorial 4 menos 2 vai dar 2 aqui em cima vai dar 24 e 24 dividido por 4 é igual a 6 então aí no caso aqui a gente vai ter menos 6 e aí 4 e 4 vai dar 1 de novo então a gente vai ter menos 6 mais 2 e menos 6 mais 2 é igual a menos 4 então por exemplo a gente tem aqui essa expressão só para você perceber se sentiu o problema se você pega n igual a 2 então a gente vai ter o que? 4 vezes 2 vai dar 8 então a gente teria lá em cima tudo 8 então seria por exemplo 8 com o 0 menos o 8 com o 2 aí mais o 8 com o 4 menos o 8 com o 6 mais o 8 com o 8 essa conta aqui eu já tinha feito ela e essa daqui dá 16 positivo então é isso que está acontecendo então é interessante aqui você já perceber o seguinte por exemplo como está oscilando de menos para mais então significa que a gente já tem o menos 1 elevado a alguma coisa então pode ser elevado a n por exemplo como meu n é 0 e deu resultado positivo estaria legal ser assim tá bom? essa é uma estratégia para você perceber porque nas alternativas ele coloca elevado a n ou elevado a n mais 1 então se você for por exemplo pegasse o n mais 1 e substituísse o n por 0 então você teria menos 1 elevado a 1 e menos 1 elevado a 1 daria um número negativo então como deu um número positivo então você já pode por exemplo assumir aqui que no caso o meu expoente é igual a n e não a n menos 1 e aí se você for ver está 1, 4, 16 ou seja está potências de quem? de 2 então o primeiro é 1 o próximo foi 4 o outro já foi para 16 então significa que não está indo de tipo 2 vezes 2 vezes 2 então é algo a mais então já sei que o meu expoente é 2 elevado a 2n então nesse caso aqui você já consegue perceber que a alternativa boa para ela é a alternativa A porque você vai ter o menos 1 elevado a n e você vai ter aí o 2 elevado a 2n porque se por exemplo se você pega n igual a 0 vai ficar 2 elevado a 0 que é 1 vezes 1 1 bateu se você pega por exemplo n igual a 1 fica 2 ao quadrado que é 4 4 vezes o menos 1 dá menos 4 se você pega n igual a 2 2 vezes 2 dá 4 2 a 4 é 16 que é o 16 aqui e 16 vezes 1 é igual a 16 então pronto olha só como eu resolvi a questão essa foi a maneira que eu tentei resolver assim que eu peguei a questão deixa eu ver deixa eu sentir será que eu consigo ver? beleza era essa a maneira que eu vi agora eu falei como é que eu resolvo ela literal? aí deu pau aí demorou mais entender aqui um mecanismo para poder resolver mas essa foi a estratégia que eu aconselho você a trabalhar nesse momento beleza? bora lá então essa aqui foi praticamente eu achei a questão mais difícil da prova é verdade das 25 questões a questão que eu achei mais difícil foi essa pelo incrível que parece então bora lá trabalhar nas próximas questões essa questão aqui é uma questão de progressão aritmética com progressão geométrica questão bem bacaninha ele fala se a soma dos termos de uma progressão geométrica dada por 0,3 0,03 0,003 é igual ao termo médio de uma progressão aritmética de 3 termos então a soma dos termos dessa PA é de quanto? então como é que a gente resolve este exercício? então vamos lá vamos só reescrever aqui a nossa PG ela é 0,3 ou seja 3 décimos aí depois 0,03 ou seja 3 centésimos depois 3 milésimos e assim por diante então você já consegue perceber que ela é uma PG cuja razão dela é 1 décimo então uma PG de razão décimo ele falou aqui a soma dessa PG então olha só a soma dessa PG e como é que a gente calcula a soma infinita aqui no caso a razão é menor do que 1 então eu consigo calcular uma soma infinita ela é o A1 dividido por 1 menos quem? a razão então no caso o A1 é 3 décimos então a gente vai ter 3 décimos dividido por quem? 1 menos 1 décimo então 3 décimos dividido por 1 menos 1 décimo o que vai acontecer aqui? a gente vai ter 3 décimos dividido 10 menos 1 vai ficar 9 décimos manda o 10 embora então esse 10 aqui pode cancelar então a gente vai ter 3 nonos 3 nonos isso daqui é igual a quanto? a 1 terço então significa que essa é a soma então ele falou o seguinte se a soma tal é igual ao termo médio de uma progressão aritmética então se a gente for pensar o que a gente tem aqui eu posso pegar 3 termos de uma PA coloca o do meio como referência o do próximo é B mais R e o cara aqui anterior é B menos R como ele quer a soma disso daqui pessoal olha só que soma chique soma 3 termos consecutivos dá sempre o termo do meio porque é vezes 3 no caso porque a gente teria B menos R mais R mais B mais R opa deixa eu só corrigir aqui deixa eu pegar aqui a minha borracha tem borracha aqui também rapaz deixa eu só aqui erase chique hein então vamos lá então aqui deixa eu pegar já era fechou então aqui o que vai acontecer aqui vai ficar B menos R mais B mais B mais R se você somar os R vão embora então isso aqui vai dar só 3B então ou seja 3 vezes o B o B pessoal é o termo do meio o termo do meio é o que? é a soma da minha PG ou seja 3 vezes 1 terço e 3 vezes 1 terço é igual a 1 fechou o rolê alternativa correta como a alternativa C tá bom? bora lá para a nossa próxima questão essa questão 7 é uma questão bacaninha bem rápida de fazer até é uma questão que envolveu por exemplo função quadrática ele fala os dados experimentais da tabela abaixo corresponde as concentrações de uma substância química medida em intervalos de 1 segundo assumindo que a linha que passa pelos 3 pontos experimentais é uma parábola tem-se que a concentração em moles após 2 segundos e meio aqui eu tive que editar porque 2,5 segundos é de quanto? então o que a gente tem aqui? por exemplo eu posso pensar que y que não seja y ele é igual a x² mais bx mais c porque ele disse que aqui o gráfico é de uma parábola então eu posso interpretar como sendo uma função do segundo grau tá bom? então é isso que a gente tem é claro que o gráfico de uma parábola a gente sempre tem que tomar cuidado porque a parábola que a gente conhece de função quadrática o gráfico é sempre tradicionalzão mas acontece que a parábola ela pode ter uma rotação ela poderia ter o gráfico que não é de uma função aqui eu estou assumindo ser uma função beleza? tá bom? então aqui a gente está trabalhando com a parábola como se ela tivesse o comportamento tradicional então aí no caso o que a gente tem? o 1 foi no 3 ou seja se o x é um resultado da 3 1 é a soma dos coeficientes então vai ficar a mais b mais c igual a quanto? é igual a 1 depois o 2² vai ficar então 4a mais 2b mais c aí no caso é igual a 5 e depois é 9a mais 3b mais c e o resultado é igual a quanto? é igual a 1 então deixa eu só corrigir porque aqui o primeiro resultado é igual a 3 então o que vai acontecer aqui? se eu subtrair a primeira da segunda coluna 4a menos a vai ficar 3a 2b menos b vai ficar b porque aí o c vai embora 5 menos 3 vai ficar 2 subtraindo aqui a terceira da segunda coluna 9a menos 4a vai ficar 5a aí 3b menos b vai ficar só b também igual a 1 menos 5 que é igual a menos 4 então ou seja eu reduzi um sistema 3 por 3 para um sistema 2 por 2 e aí no caso subtraindo a de baixo da de cima 5a menos 3a vai ficar 2a o b vai embora menos 4a com menos 2 é igual a menos 6 aí então significa que o a é igual a menos 3 fechou? aí se o a é menos 3 aí está vendo só da hora resolver é sempre rápido resolver um sistema 3 por 3 a partir de uma equação de segundo grau no caso o a vale menos 3 então a gente vai ter 3 vezes menos 3 que vai dar menos 9 então a gente vai ter menos 9 mais b é igual a 2 aí então significa que b é igual a 11 bom aí a gente sabe que a mais b mais c é igual a 3 então ou seja o a que é menos 3 mais o b que é 11 mais o c que é desconhecido isso daqui é igual a 3 então a gente vai ter o seguinte né é 11 aqui vai ficar é menos 8 vai ficar 8 positivo vai para lá menos 8 aí vai ficar menos 5 então c é igual a menos 5 então no fim das contas a gente pode pensar que y é igual a x quadrado então vai ficar menos 3x ao quadrado mais o b que no caso é mais 11x e aí no caso ainda por fim menos 5 como eu quero saber em 2,5 é como se eu pensasse que eu quero o f de 2,5 aí o f de 2,5 se você substituir o x aqui por 2,5 isso vai dar 3,75 como é sua conta eu deixo para vocês ou vocês acreditam aqui eu faço a continha para conferir e a alternativa correta é a alternativa d beleza é isso rapidinho né bora lá para a nossa próxima questão essa questão 8 questão de polinômios ele fala a divisão de um polinômio p de x por x quadrado menos x resulta naquele quociente e naquele resto o resto da divisão de p de x por 2x mais 1 é igual a quanto? isso aqui é a aplicação imediata e rápida do teorema do resto o teorema do resto vem nos dizer que quando a gente pega um polinômio p de x e divide ele né então no fim das contas eu faço a divisão dele por alguém da forma x menos alfa então isso aqui vai me dar um quociente que eu não sei e vai me dar um resto que eu vou chamar aqui de r como aqui o divisor tem grau 1 o resto tem grau 0 ou seja ele vai ser um número ou ele não tem grau no caso se o resto aqui for 0 ou seja a divisão for exata então no caso a gente pode pensar que o p de x ele é igual ao divisor x menos alfa vezes o quociente que é o q de x mais quem mais o resto r e aí é claro que a parte interessante é saber o que acontece no p desse alfa então é esse que é a ideia do teorema do resto se você substituir aqui vai embora só sobra quem justamente o resto então como é que vai ficar aqui vamos lá a gente sabe então que p de x ele falou que ele dividiu ele por x ao quadrado menos x obteve 6x ao quadrado mais 5x mais 3 como quociente e o menos 7x como resto então eu posso dizer que o meu polinômio p de x ele é igual a x ao quadrado menos x vezes esse quociente 6x ao quadrado mais 5x mais 3 somado com quem com o resto que é o menos 7x como ele quer saber o resto da divisão então eu peguei o resto da divisão de um polinômio desse formato então isso daqui é um polinômio do primeiro grau então a gente está nas mesmas condições nesse caso se você for perceber o cara que você coloca aqui para utilizar o teorema do resto ele é sempre a raiz desse polinômio de primeiro grau então é como se você pegasse o x menos alfa igualasse ele a zero que dá justamente quem? o alfa então se você pegar o 2x mais 1 igual a ele a zero você vai chegar que x é igual a menos meio então no fim das contas ele está perguntando para você quanto que vale o p de menos meio essa é a ideia aqui desse exercício então quanto que vai dar aqui? a gente vai ter menos meio ao quadrado que vai ficar 1 quarto aí 1 quarto menos menos meio então vai ficar mais meio então 1 quarto mais meio vezes quanto aqui? 6 vezes 1 quarto mais aí aqui é meio né então vai ficar menos 5 sobre 2 aí mais 3 isso aqui por sua vez menos 7 vezes quanto? é menos meio 7 vezes menos meio beleza então a gente tem essa continha aqui bom 1 quarto é 0,25 1 meio é 0,5 então aqui isso aqui dá 0,75 e 0,75 é a mesma coisa que 3 quartos então a gente vai ter 3 quartos vezes aqui vai ficar como o denominador é 2 vem comigo aqui aqui a gente vai ter dá para olhar 3 sobre 2 menos 5 sobre 2 aí aqui eu posso olhar como sendo para dar 3 eu posso olhar isso aqui como sendo 6 sobre 2 então mais 6 sobre 2 então 3 menos 5 vai dar menos 2 menos 2 mais 6 vai ficar igual a 4 4 dividido por 2 vai dar 2 então isso aqui vezes 2 aí mais 7 sobre 2 mais 7 sobre 2 então 3 quartos esse 2 cancela aqui vai ficar um 2 embaixo então a gente vai ter 3 sobre 2 mais 7 sobre 2 isso aqui dá 10 sobre 2 e 10 sobre 2 é igual a 5 e a alternativa correta é a alternativa E beleza? bora lá para a nossa próxima questão a nona questão é uma questão de polinômios eu achei uma questão não trivial pelo conceito que está por trás dela se você consegue ver uma outra maneira e eu sempre gosto de saber deixo nos comentários não que a resolução vai ser difícil porque a resolução não é difícil a resolução é até rápida se você for utilizar o que eu vou dizer mas se você não utilizar o que eu vou dizer como é que a gente poderia resolver essa questão aí ela é bem chata sem pensar em brulho fim sem pensar em encontrar todas as raízes precisamos aqui de uma estratégia ele falou para encontrar as raízes de modo mais rápido sabendo que 4 mais i raiz de 2 e raiz de 5 são raízes do polinômio feio então a soma dos quadrados de todas as raízes é igual a quanto? qual que é a ideia? primeira coisa quando a gente tem um polinômio com todos os coeficientes reais nesse caso a gente tem o seguinte se 4 no caso aqui se 4 mais i raiz de 2 é raiz ou seja vou chamar ela aqui de x1 então a gente sabe que a conjugada 4 menos i raiz de 2 que eu vou chamar aqui de x2 também é igual a raiz é também uma raiz agora que vem a sacada que é a parte chata do exercício como é que é um polinômio com coeficientes racionais também ou seja aqui você tem só número racional não tem números irracionais o que acontece? se você tem por exemplo um número irracional como raiz que no caso aqui é o raiz de 5 que seria o meu por exemplo o meu x3 o seu oposto que seria o menos raiz de 5 também é uma raiz é aqui que tem a sacada que eu acho difícil de as pessoas lembrarem disso daqui então se tem um polinômio de coeficientes racionais se você for pensar lembrar lá da equação do segundo grau se você tem lá x você sabe que x é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por duas vezes a digamos que o delta seja um número positivo você sempre tem a resposta como sendo menos b mais a raiz do delta e menos b menos a raiz do delta claro dividido por 2a ou seja quando os coeficientes das raízes são racionais e ela tem raiz você sempre vai ter uma raiz da forma mais um radical e menos um radical então é isso que eu estou querendo dizer para vocês aqui é como se eu tivesse zero mais raiz de 5 e a outra seria zero menos raiz de 5 só que isso só vale quando a gente tem um polinômio com coeficientes racionais essa é a estratégia que a gente vai utilizar para resolver o exercício e aí no caso como é que a gente poderia resolver de uma outra maneira mas eu creio que essa seja a maneira mais interessante e inteligente para resolver tal problema bom e aí no caso como é que a gente já sabe então já conheço quatro raízes dessa função eu precisaria encontrar a quinta raiz que eu vou chamar aqui de x5 e ela eu vou chamar aqui por exemplo de m então por exemplo eu posso utilizar as relações de hard da soma se você somar essa galera toda o que vai acontecer ou seja x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 isso aqui é igual a menos b sobre a então vai ficar menos menos 22 dividido por 2 vai ficar 11 então a gente vai ter aqui x1 mais x2 na hora que eu somar vai dar 8 x3 mais x4 na hora que eu somar vai dar 0 e o x5 é o que eu chamei de m então mais m isso daqui é igual a quanto? é igual a 11 então pronto significa que o m é igual a 3 então eu já conheço todas as raízes ele quer por exemplo a soma do quadrado das raízes reais então ou seja ele quer que você calcule a soma de quem? de x3 mais x4 mais quem? o x5 como ele quer a soma dos quadrados então é cada uma delas aqui ao quadrado então no fim das contas a gente vai ter o raiz de 5 ao quadrado que dá 5 o menos raiz de 5 ao quadrado que vai dar 5 também e o 3 ao quadrado que vai dar 9 então a gente vai ter 10 mais 9 que é igual a quanto? a 19 fechou o rolê a alternativa correta é a alternativa B ok? bora lá então para a nossa próxima questão bom para resolver a questão 10 aqui questão de números complexos ele fala seja z um número complexo satisfazendo a parte real sendo um número positivo aí ele falou que z mais i ao quadrado mais módulo de z barra mais i ao quadrado é igual a 6 e se n é o menor natural para o qual z elevado a n é um imaginário puro qual é o valor de n então ou seja primeiro a gente acha o z que satisfaz essa equação depois a gente resolve o outro problema dele que é olhar para o z elevado a n como é que a gente faz isso? primeira coisa vamos lá z sendo um número complexo eu posso olhar ele como sendo da forma a mais bi então a mais bi o seu conjugado que é esse z barra seria o a menos bi então o z barra que é o conjugado de um número complexo é o a menos o bi beleza agora o que vai acontecer? a gente jogando aqui na minha expressão a gente vai ter lá quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado só que quadrado é menos 1 então fica desse jeito aqui mais o z barra então seria o a menos bi que por sua vez está somado com o i isso daqui ao quadrado é igual a quanto? é igual a 6 tá bom usando agora o z como sendo a mais bi então a gente vai ter a mais bi ao quadrado mais duas vezes a mais bi vezes o i menos aquele 1 e mais o quê? fazendo aqui direto pessoal se você for ver aqui nada mais é do que 1 menos b vezes o i então parte real módulo como é que a gente pode calcular o módulo de um número complexo? digamos que z seja da forma x mais yi só para não usar as mesmas letras que a gente está usando o módulo de z é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado então a parte real aqui é a então vai ficar mais a ao quadrado e a parte imaginária é 1 menos b então mais 1 menos b ao quadrado Walter o que você fez com com a raiz? observe que aqui o módulo está ao quadrado então se você levar ao quadrado dos dois lados essa raiz vai embora então por isso que eu não utilizei a raiz aqui e o resultado é igual a 6 desenvolvendo aqui então vai ficar quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo 2abi mais quadrado do segundo i quadrado é menos 1 então vai ficar só menos b ao quadrado 2a vezes i vai ficar 2ai mais 2ai 2bi vezes i i ao quadrado é menos 1 então vai ficar menos 2b então menos 2b menos 1 aí vai ficar mais a quadrado ali é quadrado do primeiro então vai ficar 1 menos 2 vezes o primeiro do segundo menos 2b e aí mais b ao quadrado isso daqui igual a quanto? é igual a 6 vamos ver o que a gente consegue cancelar o menos b ao quadrado cancela com mais b ao quadrado o mais 1 cancela com menos 1 então a gente vai ter a quadrado mais a quadrado vai dar 2a quadrado aí outra parte real que a gente tem aqui menos 2b com menos 2b vai ficar menos 4b e aí mais parte imaginária ficou 2ab que é o primeiro carite aqui mais 2a mais 2a aqui é real aqui é real e isso aqui finaliza igual a quanto? igual a 6 bom isso daqui eu posso olhar como sendo 6 mais 0i então significa que a parte real que é o 2a quadrado menos 4b ela tem que ser igual a parte real daquele lado ali 6 e a parte imaginária que é o 2ab mais 2a isso aqui tem que ser igual a 0 olha só que interessante lá no enunciado ele disse que a parte real era o número maior do que 0 se é um número maior que 0 é um número positivo eu posso por exemplo pelo menos né se é maior que 0 é diferente de 0 eu posso dividir por a se eu dividir por a essa expressão aqui a gente vai ter que 2b mais 2 é igual a 0 então b é igual a menos 1 b é igual a menos 1 isso é bom então eu posso pegar essa expressão aqui e dizer que vai ficar quanto pra gente vai ficar 2a quadrado 2a ao quadrado o b é igual a menos 1 então vai ficar menos 4 igual a quanto igual a 6 com o menos aqui vai ficar mais né porque é menos lá da fórmula então vai ficar 2a ao quadrado é igual a 2 ou seja pessoal a é igual a quanto a é igual a 1 porque ele não pode ser menos 1 já que o a é um número positivo então significa que o z no fim das contas lembra que ela é da forma a mais b então vai ficar 1 menos i aí ele quer saber qual é o valor de n de modo que z elevado a n é imaginário puro é imaginário puro pra quem já fez essa conta aqui por exemplo 1 menos i elevado a alguém e ele quer que seja um imaginário puro aqui em cima necessariamente tem que ser um número par não sei se você já percebeu isso motivo disso se você por exemplo pegar 1 menos i ao quadrado na hora que você faz quadrado do primeiro vai dar 1 menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo então vai ficar menos com menos aí vai ficar menos 2i perdão então vai ficar menos 2i mais quadrado do segundo só que na hora que você faz mais quadrado do segundo i ao quadrado é menos 1 então você volta a ter menos 1 então isso aqui só sobra quem? menos 2i então neste caso o n igual a 2 já é suficiente pra gente encontrar um número que é imaginário puro porque se a gente não tem aqui o n igual a 2 por exemplo pega o n igual a 3 a gente não teria essa ideia o esquema de cancelar o 1 com o menos 1 então aqui é uma estratégia que a gente já vai utilizar como sendo o correto pra esse exercício caso contrário pessoal a ideia é você por exemplo pega por exemplo aqui o 1 menos i e transforma ele na forma trigonométrica o 1 menos i se você for calcular o módulo dele o módulo é raiz de 2 então a gente vai ter aqui raiz de 2 que multiplica no caso o ângulo como é que a gente calcula o cosseno do ângulo do número complexo ele é sempre a parte real dividido pelo módulo 1 sobre raiz de 2 que dá raiz de 2 sobre 2 e o outro cara no caso é menos 1 então vai ficar o seno de θ é igual a menos raiz de 2 sobre 2 o ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2 e o seno é menos raiz de 2 sobre 2 isso está lá no quarto quadrante e é o 315 graus então no caso a gente teria aqui por exemplo o cosseno de 315 mais i vezes o seno de 315 beleza então aqui eu só deixei as nossas continhas então o que acontece aí eu precisaria encontrar deixa eu apagar aqui para a gente que a gente não vai utilizar mais já usei as continhas aqui aí eu precisaria por exemplo elevar ele a n aí eu uso a fórmula de Merva então ficaria raiz de 2 elevado a n vezes quem? o cosseno de n vezes 315 graus mais i vezes o seno de n vezes quem? 315 graus então aí você vai para o que o exercício pede ele quer que seja um imaginário puro para ser um imaginário puro não posso ter a parte real então o que você faz? você força a barra você pega esse cara que é o cosseno de n vezes 315 igual ele a zero se você for ver o primeiro n que faz com que isso aconteça é n igual a 2 então por isso que é a nossa resposta então essa aqui seria a estratégia formal para você resolver isso essa daqui seria a estratégia de uma questão de primeira fase desde que você já tenha visto qual que seria uma possibilidade então nesse caso a alternativa correta é a alternativa B beleza? bora lá para a nossa próxima questão outra questãozinha aqui de números complexos ele fala sejam z1 e z2 números complexos com os módulos iguais igual a 4 e se z1 é uma raiz dessa se 1 é uma raiz dessa equação então a soma das raízes reais é igual a quanto? como é que eu fiz esse exercício aqui? vamos lá primeira coisa se a gente tem que digamos que o z seja da forma a mais bi o z1 vou chamar aqui o z1 da forma a mais bi e eu vou pegar aqui o z2 e eu vou chamar da forma de c mais di tá bom? aí no caso pelo fato de a gente ter z1 mais z2 módulo de z1 igual o módulo de z2 que é igual a 4 lembrando que o módulo como a gente já viu aqui anteriormente é a raiz quadrada né? o que a gente vai ter aqui? vai ficar a raiz quadrada desse cara então eu posso por exemplo olhar a ao quadrado mais b ao quadrado igual a 4 ao quadrado ou seja igual a 16 e isso daqui também é igual a c ao quadrado mais quanto? d ao quadrado ele disse que 1 é raiz se 1 é raiz pessoal então significa que ele satisfaz essa equação então z vai ficar 1 z1 mais z2 menos 8 é igual a quanto? é igual a 0 ou seja a mais bi mais c mais di isso aqui por sua vez é igual a 8 então eu posso por exemplo olhar que a parte real aqui seria o a mais c então a mais c é igual a 8 e a parte imaginária que seria o b mais d b mais d não tem parte imaginária desse lado então necessariamente é igual a 0 então nós temos essas informações juntas com quem? a quadrado mais b quadrado igual a 16 então vamos lá colocar todas elas together aqui então a quadrado mais b ao quadrado é igual a 16 c ao quadrado mais d ao quadrado também é igual a 16 a mais c é igual a 0 é 8 perdão e o b mais d b mais d isso aqui é igual a 0 tá bom então o que a gente vai fazer aqui vem comigo se eu por exemplo no lugar aqui trabalhar com essas duas eu já sei que b é igual a menos d então b é igual a menos d se eu substituir aqui o que vai sobrar pra mim vai ficar o d é igual a se o b é igual a menos d então aqui a gente vai ter c ao quadrado mais d ao quadrado então a gente vai ter aqui c ao quadrado mais b ao quadrado isso aqui por sua vez é igual a quanto? a 16 e eu já tenho essa né e eu já sei que a ao quadrado mais b ao quadrado também é igual a 16 então se eu subtrair uma equação da outra a gente vai ter que a ao quadrado menos c ao quadrado é igual a quanto? é igual a 0 se eu olhar uma soma é um produto da soma pela diferença isso aqui é a mais c vezes quem? a menos c e a mais c vezes a menos c é igual a quanto? é igual a 0 então o que que acontece? eu já sei que a mais c é 8 olha só isso aqui é 8 então 8 vezes a menos c é igual a 0 como o 8 não é 0 então significa que a menos c é igual a 0 então a é igual a c então eu já sei que o a é igual a c beleza então se o a é igual a c pessoal então a gente pode ter aqui 2a então se a é igual a c e a soma deles é igual a 8 então necessariamente a é igual a c que é igual a quanto? que é igual a 4 guarda aí essa informação e aí beleza se o a é igual a c que é igual a 4 eu posso por exemplo como eu sei que c ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 16 essa equação aqui então o c é igual a 4 então 4 ao quadrado vai dar 16 então b ao quadrado é igual a 0 ou seja b é 0 quando d é o oposto então significa que b também é igual a quanto? é igual a 0 então no fim das contas significa que o meu z1 ele é igual a 4 e o meu z2 também é igual a 4 então z1 é 4 e z2 também é igual a 4 ou seja então a nossa equação vai ficar da seguinte maneira 4z6 mais 4z3 isso aqui menos 8 igual a 0 dividindo a equação inteira por 4 então a gente vai ter aqui z6 mais z3 menos 2 igual a quanto? igual a 0 então como é que a gente pode resolver essa equação aqui de modo mais rápido? se a gente for utilizar um soma e produto aqui por exemplo a soma é 1 e o produto é menos 2 para soma ser 1 e o produto é menos 2 soma menos 1 perdão soma menos 1 e o produto menos 2 isso aqui está com cara de z³ igual a menos 1 e z³ contrário aqui z³ igual a menos 2 e z³ igual a quanto? igual a 1 porque a soma está dando menos 1 e o produto está dando menos 2 então o que vai acontecer aqui? então a gente tem dois números complexos o z³ duas equações complexas z³ igual a menos 2 e z³ igual a quanto? igual a 1 e a gente precisaria obter a soma das suas raízes é isso que a gente tem que fazer olha só que interessante aqui né se você for pegar essa daqui a gente sabe que z então vai ser igual a raiz cúbica de menos 2 esse menos aqui posso cair fora então vai ficar menos a raiz cúbica de quem? de 2 então menos a raiz cúbica de 2 aí aqui pessoal o meu z vai ser igual a quanto? é igual a 1 essas são as raízes reais como aqui a gente tem uma equação de grau 3 significa que as outras raízes delas seriam raízes complexas assim como essa mas ele disse que ele quer só a soma das raízes reais então não precisaria encontrar as outras raízes complexas então no caso eu olho para o 1 e eu olho pela raiz cúbica de 2 então no fim das contas qual vai ser a soma? 1 menos a raiz cúbica de 2 como sendo a nossa resposta e a alternativa correta é a alternativa C beleza? então pessoal é isso bora lá para a nossa próxima questão esse exercício 12 é um exercício de sistema de equações que envolvem um pouquinho de logaritmo e aí a gente vai utilizar a regra de Cramer para resolvê-lo ele fala se esse é um conjunto de valores de A para os quais esse sistema é indeterminado onde que está o S ou seja ele é subconjunto de quem então bora lá primeira coisa pessoal o que a gente tem que fazer para discutir um sistema que no caso aqui eu quero saber quando ele é indeterminado a gente pode utilizar a regra de Cramer a regra de Cramer ela envolve o determinante dos coeficientes então nesse caso aqui a gente pega os coeficientes no caso 1, 1 e 1 então vai tipo aqui 1 então vai ficar 1 1 e 1 depois 1 log de A ao quadrado então vai ficar 1 como sendo outro coeficiente o log de A na base 3 A ao quadrado beleza aí o outro aqui é 1 também e por fim aqui 2 2 e o outro é o log de 27 dividido por A também na base 3 esses são os coeficientes aí o que a gente faz como eu quero discutir eu quero que ele seja indeterminado eu pego esse determinante igual ele a quanto ele igual ele a 0 quando a gente iguala o determinante a 0 o determinante da matriz dos coeficientes eu posso fazer o seguinte o resultado que fornecer ele pode ser indeterminado ou ele pode ser impossível então a gente vai pegar depois os resultados e verificar em quais condições a gente tem o indeterminado então vem comigo aqui bom para calcular esse determinante eu vou fazer a multiplicação aqui direta da regra de Sarros então sempre multiplicando 3 números então 1 vezes o log de A na base 3 ao quadrado vezes esse então vai sobrar só para a gente quem? log de A na base 3 ao quadrado vezes o log de 27 dividido por A aqui eu já vou utilizar a propriedade da divisão dos logs então vai ficar o log de 27 na base 3 menos o log de A na base 3 beleza? agora aqui 1 vezes 1 vezes 2 que vai dar 2 depois 1 vezes 1 vezes 2 que vai dar 2 de novo fechou o rolê aqui agora estou voltando então vai ficar menos 2 vezes quem? o log de A na base 3 só que isso aqui ao quadrado beleza? e agora aqui então já foi essa 1 vezes 2 vezes esse 1 então vai ficar menos 2 e aí por fim esse cara vezes 1 vai dar esse cara utilizando de novo a propriedade então menos porque eu estou fazendo a volta da regra de Sarros log de 27 na base 3 menos quem? o log de A na base 3 e eu quero que isso aqui seja quanto? seja 0 beleza o que eu vou fazer aqui? eu vou chamar o log de A na base 3 eu vou chamar ele de um M então vai ficar o que? M ao quadrado vezes quanto? log de 27 na base 3 vai dar 3 porque 3 ao quadrado ao cubo é 27 então vai ficar 3 aí aqui menos M aqui esse 2 cancela com esse menos 2 então a gente vai ter mais esse 2 dali aqui vai ficar menos 2M ao quadrado então menos 2M ao quadrado aqui é M aqui é 3 então vai ficar menos 3 então menos 3 e aqui menos com menos vai dar mais então vai ficar mais M isso por sua vez é igual a 0 aqui então vai ficar 3M ao quadrado menos M ao cubo mais 2 ou 2 menos 1 aqui então já colocando aqui direto vai ficar menos 1 então aí aqui vai ficar menos 2M ao quadrado mais M igual a 0 dando aquela organizada então vai ficar menos M ao cubo 3 menos 2 vai ficar 1 então mais M ao quadrado mais M menos 1 igual a 0 multiplicando todo mundo por menos 1 então a gente vai ter M ao cubo menos M ao quadrado menos M mais 1 igual a 0 o que eu vou fazer? eu vou resolver isso aqui por fatoração colocando M ao quadrado em evidência fica multiplicado M menos 1 aqui eu vou colocar o menos em evidência então fica menos o M menos 1 também igual a quanto? igual a 0 então o que eu vou fazer aqui? colocar o M menos 1 em evidência então fica M menos 1 em evidência que ele vai multiplicar quem? o M ao quadrado menos 1 dali igual a 0 aqui ficou chique né? porque o M é igual a 1 para zerar essa primeira parte o M é igual a 1 aqui a gente tem o 1 e o menos 1 que zera como o 1 eu já utilizei então M é igual a menos 1 ou seja pessoal o que vai acontecer aqui? o log de A na base 3 ele pode ser 1 ah então significa que A é igual a 3 ou o log de A na base 3 ele pode ser igual a quanto? ele pode ser igual a menos 1 então significa que A é igual a 1 terço então a gente chegou aqui nesses dois valores então o que a gente precisa fazer? agora eu vou reescrever o meu sistema utilizando esses números aqui então como é que a gente pode fazer aqui? vou só apagar esse determinante que a gente não vai mais precisar utilizar ele então apagando aqui rapidinho beleza apaguei então vai sobrar o que pra mim? aqui vai ficar x mais y mais z então eu só vou reescrever esse determinante pra gente discutir ele x mais y mais z igual a 0 eu vou utilizar por exemplo o A igual a a 3 quando o A é 3 o log de A vale quanto? vale 1 então aqui a gente teria x mais y mais z igual a 0 e aqui então a gente teria o que? então vai ficar 2 mais 2 então fica 2x mais 2y aqui pessoal só pra puxar é a mesma coisa que log de 27 na base 3 menos o log de A na base 3 o log de 27 na base 3 isso aqui é 3 3 menos o log de A na base 3 a gente está utilizando o que vale 1 então 3 menos 1 que é 2 então isso aqui vai ficar mais 2z igual a 0 pessoal se você perceber todas essas equações são iguais então é como se eu tivesse x mais y mais z igual a 0 como eu tenho uma equação com 3 incógnitas isso aqui tem infinitas soluções ou seja é indeterminado então A igual a 3 o meu sistema se torna indeterminado aí agora a outra parte pra gente resolver seria o seguinte como aqui eu posso apagar vocês já eram então vamos lá fazer aqui as continhas pra gente deixa eu só dar aquela apagada pra ficar chique aqui pra ficar bom pra gente dar uma olhada então nesse caso aqui a gente faz na raça então vem comigo aqui aquela apagada pronto apaguei cheguei aqui bom aí o próximo seria o A igual a menos 1 ou seja o o A igual a 1 terço né e o log de A na base 3 como sendo menos 1 então a primeira equação fica do mesmo jeito então x mais y mais z é igual a 0 essa aqui vai ficar x isso daqui pessoal a gente está utilizando o menos 1 então menos 1 ao quadrado vai dar 1 então vai ficar mais y de novo mais z igual a 0 e por fim aqui a gente vai ter 2x mais 2y aqui a gente tem o log de 27 na base A só que agora a gente está utilizando esse cara como sendo o menos 1 então a gente vai ter 3 menos menos 1 então vai ficar 3 mais 1 que é 4 então vai ficar mais 4z igual a quanto? igual a 0 então o que vai acontecer aqui? a gente vai ter essas duas equações são a mesma então a gente vai ter x mais y mais z igual a 0 e aqui a gente vai ter 2x mais 2y mais 4z igual a 0 o que vai acontecer? a primeira não tem muito o que fazer então vai ficar x mais y mais z igual a 0 essa aqui eu posso dividir por 2 então tipo x mais y mais 2z igual a 0 observe que x mais y é igual a menos z então isso aqui ficaria tipo menos z então substituindo ou subtraindo a de cima da de baixo ou de baixo da de cima zerou zerou 2z menos z fica z igual a 0 então no fim das contas se z é 0 a gente teria x mais y igual a 0 e x mais y igual a 0 ou seja infinitas soluções então o sistema é indeterminado então o a igual a 1 terço também vale para esse meu sistema então significa que o meu conjunto de soluções é 3 e 1 terço e se você perceber ele não é vazio então eu posso aqui descartar essa primeira ele não está entre 2 e 4 embora o 3 está aqui dentro eu descartei 1 terço então não pode ser essa aqui mesma coisa eu deixei de fora 1 terço aqui eu deixei de fora o 3 então significa que a única alternativa correta é a alternativa A beleza pessoal é isso bora lá para o nosso próximo exercício o exercício 13 é um exercício de log novamente ele fala se x é um número real positivo com x diferente de 1 e x diferente de 1 terço que satisfaz essa expressão então qual é o intervalo da qual o x pertence então o nosso objetivo aqui é resolver essa equação a estratégia que eu utilizei para a gente resolver é a seguinte então vem comigo por exemplo se você perceber aqui a gente tem log de x na base x sobre 2 e aqui a gente tem log de x sobre 2 na base x ou seja é o inverso então por exemplo eu posso olhar o log de x na base x mais 2 como sendo 1 sobre quem o log de x mais 2 na base x por causa da ideia da mudança de base então tipo o log log de A na base B se eu inverter isso aqui dadas condições de existência é 1 sobre o log de B na base A então eu estou utilizando essa propriedade de logaritmo da divisão ou melhor dizendo da mudança de base para trabalhar nessa expressão deste exercício então é isso que eu vou utilizar para resolver o nosso exercício beleza então o que vai acontecer aqui eu posso escrever 2 mais log de x na base 3 isso aqui eu estou multiplicando até colocar desse jeito aqui 1 sobre então 1 sobre deixar aqui mais bonitinho log de x na base x mais 2 aí aqui vai ficar menos o log de x mais 2 aqui na base x né dividido por quem por 1 mais o log de x na base 3 por isso que tem que ser x diferente de 1 terço né porque senão isso aqui daria menos 1 aí menos 1 mais 1 daria BO igual ao log de x mais 2 na base x então o que eu faço eu posso então pegar essa expressão aqui ó essa parcela e trocar ela porque o log de x na base x mais 2 eu posso olhar como sendo o inverso desse daqui ou vice-versa né então vai ficar para nós o que 2 mais o log de x na base 3 fechou aqui vezes quem isso daqui pessoal eu posso olhar como sendo o log de x mais 2 na base x ou seja eu inverto aqui inverte a minha propriedade é o que eu estou utilizando que eu fiz aqui menos o log de x mais 2 na base x igual né tudo isso aqui dividido por 1 mais o log de x na base 3 igual ao log de x mais 2 na base x o que eu vou fazer aqui ó se eu colocar o log de x log de x mais 2 na base x em evidência né vou colocar ele em evidência então vai sobrar quem 2 mais log de x na base 3 menos toda essa parcela aqui ou seja 1 dividido por 1 mais o log de x na base 3 aí esse cara vem pra cá então vai ficar menos 1 isso aqui igual a quanto igual a 0 beleza então vem comigo aqui eu tenho uma multiplicação sendo 0 então ou essa primeira parcela é 0 então a gente teria aqui o log de x mais 2 na base x como sendo 0 ou toda essa outra né 2 mais log de x na base 3 é menos 1 sobre o log de x na base 3 menos 1 sendo igual a 0 então a gente teria que resolver essas duas bom aqui se a gente utilizar a definição né é x elevado a 0 que vai dar 1 então x mais 2 tem que ser igual a 1 então x é igual a menos 1 o que não pode porque no enunciado ele diz que x é um número real positivo então essa parcela aqui a gente descarta então a gente vai resolver essa daqui vou chamar o log de x na base 3 eu vou chamar ele de a então vai ficar o que pra mim aqui vai ficar 2 2 já fazendo a continha aqui 2 menos 1 vai ficar 1 mais a menos 1 sobre 1 mais a isso aqui é igual a quanto é igual a 0 se eu multiplicar todo mundo por 1 mais a o que vai sobrar pra mim a gente vai ter 1 mais a mais a vezes 1 mais a beleza menos 1 igual a quanto igual a 0 posso fazer isso dadas as condições de existência né isso aqui é sempre diferente de 0 então beleza esse 1 cancela então a gente vai ter o a mais a que multiplica 1 mais a igual a quanto igual a 0 como é diferente de 0 né porque pro a ser 0 o x teria que ser 1 e o x lá no enunciado ele disse que é diferente de 1 então o a não é 0 então se o a não é 0 pessoal o que vai acontecer é como se eu pudesse cancelar aqui então a gente vai ter 1 mais 1 mais a igual a 0 então significa que a é igual a quanto a é igual a menos 2 ah então o log de x na base 3 é igual a menos 2 então x é igual a 3 elevado a menos 2 ou seja x é igual a 1 nono então se x é 1 nono dentre as alternativas ela se encaixa na alternativa b beleza é isso bora lá pro nosso próximo exercício essa questão 14 é uma questão sobre matrizes eu diria que essa questão aqui ela é do mal ela é maligna também na hora que eu olhei essa questão e olhei pras alternativas eu falei assim ah não creio né é como eu fiz o curso de álgebra linear né em matemática a gente tem uma parte lá final de álgebra linear que a gente trabalha com operadores né então a gente acaba calculando o que a gente chama de alto valor alto vetor se você nunca viu depois você dá uma pesquisada nesses nesses termos que eu tô te falando mas se você tá no ensino médio vai ficar bem difícil porque a gente não vai ter nenhuma aplicação nesse momento então tipo alto valor alto vetor e aí no caso eu olhei pras alternativas eu falei nossa não acredito que seja essa daqui aí eu fui peguei no livro de álgebra linear e realmente era aquela alternativa aí eu falei como que a pessoa ia saber que poderia ser essa alternativa então eu fiquei pensando né eu imaginei o seguinte eu acho que ele queria que você fosse alternativa por alternativa eliminando e praticamente chegasse na alternativa correta então por exemplo ele fala né dizemos que duas matrizes n por n ou seja matrizes quadradas a e b são semelhantes se existir uma matriz inversível p tal que acontece essa característica que ele deu aqui pra gente ou seja a definição de matrizes semelhantes se a e b são matrizes semelhantes quaisquer então acontece qual dessas propriedades como sendo verdadeira b é sempre inversível não dá pra você dizer que b possui inversa não tem como você olhar pra isso aqui e falar assim tá b possui inversa como é que a gente conseguiria saber a inversa dessa matriz ou seja não tem como a gente saber então essa aqui seria uma questão uma alternativa que se deixaria de stand by então deixa ela de boa aí volta no outro momento se a é uma matriz simétrica então b também é uma matriz simétrica lembrando que uma matriz ela é simétrica quando ela é igual à sua transposta então uma matriz é simétrica quando ela é igual à sua transposta então ele está te dizendo se a é igual a transposta então b é igual a b transposto não sei porque se a gente for fazer o b transposto então a gente teria que pensar b transposto é igual a p a menos 1 vezes a vezes o p isso daqui o que? transposto então a gente teria que trabalhar nisso daqui e chegar que isso daqui é igual a quem? É igual a B. Então, como é que a gente poderia fazer isso? Nós temos uma propriedade para a transposta que a gente pode fazer o seguinte. A propriedade, por exemplo, M vezes N transposto. Isso daqui é a mesma coisa que N transposto vezes quem? M transposta. A transposta da multiplicação é a multiplicação da transposta, só que ao contrário. Então, essa daqui é a propriedade que a gente tem a respeito da transposta. Então, nesse caso aqui, eu utilizei a letra maiúscula, mas não tem problema, eu poderia olhar isso aqui da seguinte maneira. B elevado a T, deixa eu voltar aqui, que não é isso que eu quero escrever. Então, a gente poderia olhar. A multiplicação de matriz é associativa, então eu poderia olhar isso aqui como sendo P transposto vezes P a menos 1 vezes o A transposto. Depois eu faço novamente para cá. Então, o que eu fiz? Eu olhei isso daqui como sendo uma única coisa. Então, eu olhei, ele travadão, aí como eu estou olhando o transposto, eu troco de lugar ele. Como a matriz, a multiplicação de matriz, ela é associativa. Então, o que isso significa? Então, isso daqui vai ser o que para mim? P transposto vezes... Aqui eu posso olhar como sendo A transposta vezes quem? P a menos 1 transposta. Bom, aí, aqui a gente vai ter P transposto, A é simétrica, então ela é igual a sua transposta, então isso aqui é vezes A, e isso daqui é vezes P a menos 1 transposta. Bom, cheguei aqui, aqui eu não tenho o que fazer. Como é que eu posso garantir que isso daqui dá exatamente o valor de B? Isso aqui não dá para a gente ir, porque eu queria chegar que B elevado a T é igual a próprio B. E para a gente ter que isso aqui ser igual a próprio B, eu teria que chegar nessa operação. Então, a gente não tem como evoluir a partir dessa parte aqui. Então, significa que isso aqui não é verdade. Eu não consigo chegar no valor apenas de B, beleza? Então, essa é uma propriedade importante que a gente chegou. E eu não posso fazer multiplicação aqui, alterar a ordem, porque a matriz altera a ordem quando a gente faz esse tipo de propriedade. A mesma coisa, a gente tem aqui, se B ao quadrado é semelhante a A, será que B ao quadrado é semelhante a A? Então, por exemplo, o que é B ao quadrado? B ao quadrado é ela vezes ela, então seria P a menos 1 vezes A, vezes P, vezes quem? P a menos 1 vezes A, vezes P. Então, P a menos 1, isso aqui vai dar a matriz identidade, então a gente vai ter o seguinte, P a menos 1, multiplicar pela matriz identidade vai ficar o A apenas, aí A vezes A vai dar A ao quadrado, então vai ficar A ao quadrado vezes P. Ah, então eu cheguei que B ao quadrado é igual a isso daqui. Ah, então significa que B ao quadrado, ele é semelhante a quem? A ao quadrado, porque é a que está aqui no meio, olha só. Se B é igual a essa escrita, então significa que é semelhante a essa daqui. Ah, então se B ao quadrado é igual a essa escrita, então ela é semelhante a A ao quadrado e não a só o A. Então essa é a ideia. Aí, mesma coisa, a gente tem aqui na C, ele falou que C é semelhante a A. Se C é semelhante a A, então eu posso dizer que C é igual a um Q a menos 1 vezes o A vezes um Q. Então, qual é a conclusão? B vezes C é semelhante a A ao quadrado. Então, tipo, B vezes C. Então, ou seja, P a menos 1 vezes A vezes P, vezes Q a menos 1 vezes A vezes Q. Aqui, a gente só consegue falar isso verdade se P e Q um foi inversa da outra. Então, se Q a menos 1, ou seja, foi inversa de P, aí a gente conseguiria dizer que elas são semelhantes. Ou seja, eu não consigo agrupar isso aqui para sobrar só para mim o A quadrado como apareceu aqui no meio. Então, não dá para garantir que isso aqui é verdade porque eu não sei te dizer se isso daqui é igual a identidade. Ou seja, para ser igual a identidade, o P e o Q é menos 1, uma tem que ser inversa da outra. Então, sem chance aqui de trabalhar. Bom, então nos resta aqui, por exemplo, a alternativa E como sendo a alternativa correta. E ela é realmente a alternativa correta. Eu falei como ele queria que o cara enfiou um determinante. Como é que a gente faz para justificar essa última etapa? Olha só que chique aqui. Vem comigo. Isso aqui é o que a gente chama de polinômio característico. Ele está te dizendo que isso aqui é um lema. Ou seja, assim da definição tem um teorema e ele dá esse lema como consequência. Matrizes que são semelhantes possuem o mesmo polinômio característico. Como é que a gente justificaria isso aqui? Eu sei que B é igual a P a menos 1 vezes A vezes P. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar esse λi dos dois lados. Então, é isso que eu vou fazer. Bom, então vai ficar o seguinte. Eu posso multiplicar por menos dos dois lados. Então, é olhar para a matriz oposta, olhar para a matriz oposta sem problema. Então, ficaria λi. Adição de matriz eu posso fazer sem problema. Então, vai ficar λi menos B igual a λi menos o P a menos 1 vezes A vezes quem? Vezes o P. Então, eu multipliquei por menos dos dois lados e adicionei o λi dos dois lados. Por que eu fiz isso? Para aparecer o que o exercício me pede. Agora, eu vou calcular o det. Então, o det de λi menos B é igual ao det, ou seja, determinante de λi menos P a menos 1 vezes A vezes quem? Vezes P. Então, a gente chegou nessa opção. Agora, aqui vem a parte onde a gente vai ter que utilizar um pouquinho de álgebra. Ou seja, eu vou dar uma melhorada nisso daqui. Então, λi menos P a menos 1 vezes A vezes P. Vou tentar o quê? Fatorar essa opção. É isso que a gente vai fazer. No lugar da matriz identidade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar λp a menos 1 vezes P. Então, coloquei o quê? A matriz identidade aqui no lugar da minha... Coloquei o P a menos 1 vezes P no lugar da minha matriz identidade. Aí, menos P a menos 1 vezes A vezes P. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o P a menos 1 em evidência. Então, eu vou colocar o P a menos 1 em evidência. O que ele vai multiplicar? Ele vai multiplicar o λp aqui. λp. E aí, aqui ele vai multiplicar menos o AP. Menos o AP. Ok. Então, P a menos 1 está chique aqui. Agora, eu vou colocar o P em evidência. Só que eu não posso colocar o P em evidência desse lado, porque observe que o P está à direita. Então, a gente tem que lembrar que a multiplicação do matriz não é comutativa. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. É como se eu colocasse o P em evidência desse lado. Então, aqui vai ficar o quê para mim? Vai ficar λ menos A. Então, λ menos A e vezes o P. É isso que a gente tem. Bom, agora é menos o λaI. Deixa eu só corrigir aqui no meio. Então, vai ficar... Estou colocando o P em evidência. Então, vai ficar λi, porque o 1 da matriz é a matriz identidade. E menos o A. E isso aqui, por sua vez, está multiplicando o P. Então, chegamos aqui nessa opção. Então, o que vai acontecer, pessoal? Voltando para a nossa expressão, então, a gente tem det de λi menos P a menos 1 vezes A vezes P. Olha que questão do mal, hein? Então, isso aqui é o det de quem? Dessa parcela aqui de dentro. Só que essa parcela aqui de dentro é essa daqui. Ela é P a menos 1 vezes λi menos A vezes quem? Vezes P. Aqui a gente tem o det de multiplicação. Era essa meta que ele queria. E o det da multiplicação é a multiplicação dos dets. Então, a gente vai ter det de P a menos 1 vezes o det de λi menos A vezes quem? O det de P. E aí, o que acontece? Como o P é uma matriz inversível, o determinante da inversa é o inverso do determinante da matriz. Então, o que isso significa? Isso daqui, para mim, é 1 sobre o det de P. Ah, então, o que isso acarreta? Essa parcela eu posso cancelar com essa e vai sobrar apenas para mim o det de λi menos A. Então, o que eu fiz? Eu saí do det de λi menos B e cheguei no det de λi menos A. Então, essas duas coisas são iguais e a alternativa correta é realmente a alternativa E. Olha só que questão puxada, questão difícil para ser trabalhada. Então, para mim, duas questões difíceis nessa prova. A questão 5 e essa questão 14 aqui. A questão 5 é aquela do binômio de Newton e mais essa sobre matrizes. Bora lá continuar a nossa resolução. Uma segunda questão aqui de matriz, questão 15. Ele fala, sejam A e B matrizes reais 3 por 3. Se o tr de A denota a soma dos elementos, isso aqui a gente chama de traço, né? Ou se o traço da matriz A denota a soma dos elementos da diagonal principal, considere as seguintes afirmações. O traço da transposta é igual a transposta, né? É igual ao traço da matriz normal. Isso aqui é verdade, né? Porque, por exemplo, se a gente for pegar uma matriz normal, A, como que a gente sabe? Ela é o A11, o A12 e o A13. Aí nós temos o A21, o A22 e o A23. Aí nós temos o A31, o A32 e o A33. Fechou o rolê aqui. Aí o que acontece? Se a gente for olhar para a sua transposta, a gente troca a linha por coluna. Então, o que significa? O A11, o A22 e o A33, ele vai permanecer exatamente no mesmo lugar. Então, o que vai acontecer? O traço da matriz transposta é esse cara aqui, é a soma desses elementos. Esse é o traço da matriz transposta. E se você for pegar o traço da matriz original é esse, o traço da matriz transposta vai ser esse cara aqui. Ah, então significa que o traço da matriz A é igual ao traço da matriz transposta. Então, essa primeira afirmação aqui, ela é verdade. Se A é inversível, então o traço de A é diferente de zero. Afirmação bem forte, né? Se a gente pega, por exemplo, essa matriz aqui, eu busquei um contra-exemplo. Na hora que eu olhei, eu já falei, ah, isso aqui não tem cara de ser verdade. Então, quando não tem verdade, você tem que buscar um contra-exemplo. Então, por exemplo, aqui eu peguei alguém que tem um traçado diferente de zero. Um, dois e três. E aí eu peguei qualquer coisa aqui, tipo zero, um, aí quatro. Vou até pegar aqui menos três, né? Um que tem o traçado igual a zero, né? No caso aqui, ele está falando, ó, se A é inversível, então o traço dela é zero. Então, peguei alguém que dá o traço igual a zero. Tipo, um, dois e menos três. E aqui eu peguei, por exemplo, três, dois e um. Por quê? Uma matriz, ela é inversível se o determinante dela for diferente de zero. Se você pegar o det dessa matriz A que eu escolhi aqui, o det dela, pessoal, dá menos 11. E menos 11 é diferente de zero, tá? Pulei a etapa de calcular o determinante dela, porque não é o objetivo aqui. O objetivo era só mostrar um contra-exemplo. Pronto. Então, significa que essa matriz, como o determinante dela é diferente de zero, então ela é inversível e o traço dela é igual a zero. Então, isso daqui é falso. Então, essa afirmativa, ela é falsa. O traçado da soma da lâmbida é igual aqui, ou seja, ela preserva tudo o traçado. Isso é verdade, porque a soma de matriz preserva, né? Então, se você for ver aqui, por exemplo, pensa comigo. Digamos que a matriz A seja esse cara aqui e a matriz B, o mesmo esquema. Se você for fazer o traçado da A, seria o A11, o traço da A mais a B. Na hora que você somar essas duas matrizes, é como se você tivesse o seguinte, o A1 mais λB1 mais o A22 mais o λB22 mais o A23, 33, perdão, mais o λB33. Este daqui, nada mais é que quem? Seria o traço da matriz A mais λB, certo? Então, é como se eu pegasse a matriz A, somasse ela e olhasse para o traço. Que é a mesma coisa que se eu pegar elas separadas. Porque, tipo, pega o traço do A. Quem é o traço do A? É o A11 mais o A22 mais o A33. Pega o λB e faz o traço da B. Seria B11 mais B22 mais B33. Aí, se você fizer as distributivas aqui e organizar como está aqui em cima, isso aqui dá exatamente o traçado de A mais λB o traço de B. E aí, finish edge. Essa, então, é a resposta dessa alternativa. Ou seja, aqui também é verdade. Bom, todas as afirmações são verdadeiras, não. Todas as afirmações, não. Apenas a afirmação 2 é falsa. É isso aqui. Então, a letra D é a nossa alternativa correta. Beleza? Bora lá, então, para a nossa próxima questão. Questão 16, questãozinha de geometria analítica. Ele fala, se três pontos de coordenadas, respectivamente, é 0, 0, B e 2, 0, 5B e 0, com B maior que 0, são vértices de um retângulo, as coordenadas do quarto vértice é quanto? Gente, essa questão aqui, eu diria para você que o jeito melhor para se fazê-la é pensar no plano cartesiano mesmo. Então, aqui, digamos que você tenha lá o eixo Y, aí depois aqui nós temos, por exemplo, o eixo X. O B, ele diz que é um número maior que 0. Então, um dos vértices é esse cara aqui, que é o 0, 0, que é o vértice A, esse vértice aqui, por exemplo. O outro seria o B2B. Digamos que o B seja mais ou menos assim. Esse é o valor de B. Então, B2B seria o dobro dele. Então, B está aqui, aí B2B. Então, aqui estaria o outro vértice. E aí, ele deu 5B. Então, tipo, 5B estaria mais ou menos aqui. Esse cara aqui seria o outro ponto. Então, 5B. Então, aqui é o B2B. Aqui estaria o 0, 0. E aqui está o ponto 5B e 0. Então, como ele disse que é um retângulo, o que isso significa? É como se eu tivesse, então, algo mais ou menos aqui. Esse é o retângulo. Então, ele está perguntando para mim, onde está esse cara, que eu vou chamar de XY? O que você teria que lembrar? Como se trata de um retângulo, as diagonais se interceptam no ponto médio. Então, se você pegar a diagonal aqui desse lado, ela é igual à diagonal desse, e elas se interceptam aonde? No ponto médio. Então, o que significa? Esse cara aqui, eu consigo calcular, ele vai ser o ponto médio. Então, ele nada mais é que 0 mais 5B sobre 2. Então, esse cara aqui é o 5B sobre 2. E o 0 mais 0 sobre 2, que vai dar 0. E aí, fechou. Então, significa que X mais B dividido por 2 é igual ao X do ponto médio. Ou seja, 5B sobre 2. Então, a gente vai ter que X, 5B menos B, é igual a 4B. Então, X é igual a 4B. Se você for olhar as únicas alternativas que corresponde a isso, é a alternativa C e já era. Então, tipo, Y mais 2B dividido por 2 é igual a 0. Ah, então esse 2 multiplica, vai dar 0. Então, Y é igual a menos 2B. Morreu realmente a alternativa correta. É a alternativa C. Então, aqui no caso, joguei no plano cartesiano rapidinho, resolvi essa questão. Bora lá para a nossa próxima. Essa questão 17 aqui é uma questão de geometria analítica misturada com função quadrática, podemos dizer assim. Ele fala uma reta T do plano cartesiano XY tem coeficiente angular 2A e tangencia a parábola Y igual a X ao quadrado menos 1 no ponto de coordenada AB. Aí ele fala que se C e 0 e A e 0 e D são coordenadas de dois pontos de T, tais que C é maior que 0 e C é igual a menos 2D, pergunta qual é o valor de A dividido por B. Bom, como que a gente pode resolver aqui esse problema? Primeiro, vamos pensar, imaginar aqui como é que é essa função. Nós temos aqui o eixo Y, então, deixa eu só colocar aqui para vocês. Então, nós temos aqui, por exemplo, o eixo Y, nós temos aqui o eixo X. Ela é uma parábola com concobidade voltada para cima, digamos que aqui é o ponto menos 1. Então, por exemplo, aqui o 1 e aqui o menos 1 e o 1. Então, nós temos uma parábola mais ou menos, fazer pontilhado porque é mais fácil de desenhar, não sai torto, né? Mais ou menos de assim. Ok. Aí, o que vai acontecer? Ele disse que essa parábola tem, ela tangencia a partir de um ponto, que eu vou chamar esse ponto mais ou menos aqui, vou chamar esse cara aqui do meu ponto AB. Então, nós temos a reta tangente a essa parábola, que eu vou fazer aqui também pontilhado. Então, seria mais ou menos assim, a reta tangente. Então, vamos pensar aqui. Vem para lá, vem para cá e beleza. Aí, essa reta tangente toca o eixo X no ponto C e zero e toca aqui o eixo Y no ponto zero e D, tá bom? E eu sei que aqui embaixo, porque se você for ver como C é um número positivo, observe que ele disse que C é igual a menos 2D. Se C é igual a menos 2D, então significa que D é igual a C dividido por menos 2. Como C é um número positivo, dividir por menos 2 vai resultar um número negativo. Então, é justamente aqui embaixo que ele toca. Beleza. O que mais ele me deu? Ele me deu como escrever a equação dessa reta. Por quê? Se ela é uma reta, eu consigo utilizar o Yomi Xochô. Y menos Y zero é igual a M, que multiplica quem? X menos X zero. Ou seja, a equação aqui fundamental da reta. Porque eu sei o coeficiente angular e eu sei um ponto por onde ela passa, que no caso é o ponto AB. Então, eu posso reescrever essa minha equação fazendo Y menos B é igual ao M, que ele disse que é 2A, que multiplica X menos quem? Menos o A. Porque, no caso aqui, eu posso pegar o X zero e o Y zero como sendo o ponto AB. E o coeficiente angular, ele deu lá no enunciado. Chique? Bom, o que acontece? Vamos lá. Primeira coisa aqui, a gente sabe que essa reta passa por dois pontos, pelo C e pelo C zero. Ou seja, quando X é C, o Y vale zero. Então, vem comigo. Vamos substituir aqui. zero menos B é igual a 2A, que multiplica quem? AC menos A. Essa é a primeira informação que a gente tira daqui. Ou seja, pessoal, então, a gente tem aqui que menos B é igual a 2AC, 2AC menos 2A². Guarda essa informação. Agora, eu vou substituir o outro ponto, que é o ponto zero e D. Então, quando o X é zero, o Y vale D. Só que o D eu já sei, que vale menos C sobre 2. Então, vai ficar menos C sobre 2 menos o B é igual a 2 vezes A, né? 2A. Aí, aqui, o X, nesse caso, é zero. Zero menos A vai ficar vezes menos A. Então, aqui vai ficar o quê para a gente? Menos C sobre 2 menos B é igual a quanto? A menos 2A². Ó, que chique aqui, ó. O que eu vou fazer? Por exemplo, eu posso trocar no lugar do menos B, ó, no lugar do menos B, eu posso colocar esse valor aqui, porque eu sei que ele vale isso. Então, a gente vai ter menos C sobre 2. Aí, no lugar do menos B, eu coloco isso. Então, vai ficar mais 2AC menos 2A² igual a menos 2A². Posso, por exemplo, aqui, então, mandar o 2A² embora. Então, vai ficar o quê para a gente aqui? Vai ficar 2AC. Então, 2AC é igual a C sobre 2. 2AC é igual a C sobre 2. Beleza? O que mais a gente pode fazer? Posso cancelar o valor de C. Então, aqui, a gente tira que A é igual a quanto? A 1 quarto. Então, o A vale 1 quarto. Beleza? Então, o que vai acontecer? O exercício, ele quer saber para você A dividido por B. Se você bem lembrar aqui, o B, né? Imagine que eu pego aqui o valor de A. O B nada mais é que a imagem do A, porque ele está na parábola. Então, significa que o B, ele é A² menos 1. Então, isso aqui vai ficar A dividido por A² menos 1. Agora, é só fazer conta. O A vale 1 quarto. Então, 1 quarto dividido por 1 sobre 16 menos 1. Então, vai ficar o seguinte. 1 quarto, que é o primeiro, multiplica pelo inverso da segunda. Aqui vai ficar menos 15 sobre... Fica menos 15 sobre 16. Então, menos 15. Aí, no caso, na hora que eu invertei, vai ficar menos 16 sobre 15. Então, menos 16 dividido por 15. Consigo aqui simplificar por 4. Então, 16 dividido por 4 dá 4. Então, fica menos 4 sobre 15. Este aqui é o valor. E isso corresponde à alternativa correta como sendo a alternativa A. Beleza, pessoal? É isso. Bora lá para a próxima questão. Questão 18. Questão bacana de geometria. Ele fala, considere ser uma circunferência centrada em O e raio 2R e ter a reta tangente a ser num ponto, né? Beleza, no tonto, tonto. Sou eu que escrevi. Em vez de escrever ponto, escreveu tonto, né? Depois eu corrijo aqui para mandar o arquivo para vocês, né? Considere também A um ponto C, tal que o ângulo AOT é igual a θ, é um ângulo agudo. Sendo B o ponto de T, tal que o segmento AB é paralelo ao segmento OT, pergunta qual é a área do trapézio AOABT, tá? Então, deixa eu só trocar aqui, né? Isso aqui é ponto, então aqui é uma letra P, né? Que fase do professor Mateca. Então, aqui é uma letra P. Beleza, o que eu fiz? Eu trouxe aqui o desenho, né? Desse problema, só para a gente visualizar ele de modo mais fácil. Então, o que a gente tem? Nós temos lá uma circunferência centrada em C, igual ele disse, tá certo? Então, uma circunferência centrada em C. O raio dela é igual a 2R, então nós temos aqui R, o raio igual a R é a 2R. Nós temos aqui uma reta tangente, onde ela é tangente em um ponto que ele falou para a gente chamar de T. E ele falou, considere também um ponto A tal que o ângulo AOT, então AOT, aqui é uma circunferência centrada em O, deixa eu só corrigir aqui, uma circunferência centrada em O, pegue um ponto A de modo que você crie um ângulo que ele chamou de θ e esse ângulo seja um ângulo agudo, ou seja, menor que 90 graus. Então, beleza? Foi isso que eu fiz. Sendo B um ponto da reta tangente de modo que o segmento AB seja paralelo a OT. Então, a gente vai construir um trapézio retângulo e ele pede para a gente determinar a área deste trapézio. Nesse caso, nós não tínhamos esse segmento aqui, eu acabei criando ele para facilitar o nosso exercício. O que eu fiz? Por exemplo, essa medida aqui, eu não sei quanto que vale ela, então, por exemplo, eu não sei quanto que vale essa medida, que seria, por exemplo, a altura do meu trapézio, porque eu posso fazer a área dele como base maior, que seria 2R, vezes a altura, que seria BT, base maior, mas base menor, que é o AB, vezes a altura, dividido por 2. Então, o que a gente vai fazer aqui? Observe que ele deixa tudo em função de quem? Do θ. Então, por exemplo, eu posso utilizar o seno de θ, seno de θ, ele vai ser igual ao cateto oposto, que seria o BT, nesse triângulo aqui, seria esse segmento, só que como aqui é um trapézio isósceles, esse cara aqui é paralelo a esse, então, esse segmento aqui tem o mesmo valor que BT, então, seria a cateto oposto, que é o BT, dividido pela hipotenusa, que é quem? 2R. Ah, então, significa que o meu BT, que é a altura do meu trapézio, nada mais é que 2R, vezes quem? O seno de θ. Ok, guarda aí essa informação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa base menor de x, então, se eu chamar essa base menor de x, nós temos aí que esse segmento aqui, esse segmento, ele nada mais é que 2R menos x, 2R menos quem? Menos x. Então, eu posso, por exemplo, olhar o cosseno de θ, então, eu vou olhar aqui, o cosseno de θ, que seria o cateto adjacente, então, 2R menos x, dividido por quem? Pela hipotenusa, que é 2R. Então, a gente vai ter o seguinte, 2R vezes o cosseno de θ é igual a quem? A 2R menos x. Nosso objetivo aqui é deixar o x em destaque, né? Então, significa que, se eu levar o x para lá, quem vai ser o x? x vai ser igual a 2R menos 2R vezes quem? O cosseno de θ, tá bom? Então, eu isolei aqui o valor de x. Agora, o que eu vou fazer? Calcular a área. Como é que a gente vai calcular a área desse trapézio? A área dele é base maior, que seria a distância de O até T, que é o raio da circunferência, então, base maior, que é 2R, mais a base menor, que é o meu x, ou seja, isso aqui que eu acabei de calcular, então, mais 2R menos 2R vezes o cosseno de θ, base maior, mais base menor, vezes a altura do meu trapézio, que é o 2R seno de θ, 2R seno de θ, base maior, mais base menor, vezes a altura, e tudo isso aqui, dividido por quanto? Dividido por 2. Fechou? Agora, a próxima etapa é fazer continha aqui para dar aquela organizada para ficar chique, né? Vamos lá, vem comigo aqui, esse 2 aqui eu posso cancelar com esse, porque se você observar na sua expressão não tem uma divisão, então, esse 2 aqui, pode ir embora. 2R mais 2R vai ficar o quê? 4R, então, a gente vai ter 4R menos 2R cosseno de θ, cosseno de θ, isso que multiplica R seno de θ. Beleza, vamos lá, fazendo a distributiva aqui, pessoal, a gente vai ter o seguinte, 4R ao quadrado vezes seno de θ, então, 4R ao quadrado vezes o seno de θ, aí, aqui vai ficar o seguinte, menos 2R ao quadrado, cosseno de θ vezes quem? Vezes o seno de θ. Olha só que chique que ficou aqui, se você perceber, a gente tem aqui, olha só, nós temos um 2, um cosseno de θ e um seno de θ, isso aqui é arco duplo, que é o seno de 2θ, porque lá da trigonometria, o seno de 2θ nada mais é que duas vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ, então, é o que a gente tem. Então, essa conta vai ficar igual a 4R ao quadrado vezes o seno de θ menos quem? R ao quadrado vezes quem? O seno de 2θ. Se você colocar aqui o R ao quadrado em evidência, então, colocando o R ao quadrado em evidência, vai sobrar o que para nós? 4 seno de θ menos o seno de 2θ, e aí, finaliza, essa é a nossa resposta, isso corresponde à alternativa C, como sendo a correta. Beleza, pessoal? É isso. Bora lá para a nossa próxima questão. Questão 19, também uma questão de trigonometria, né? Na hora que eu olhei essa questão, muitas questões aqui dessa prova de 2000, que beleza, muitas questões aqui dessa prova de 95, eu não tinha visto, né? Dá para a gente ver todas as questões que existem. Acho que é praticamente impossível isso. Praticamente não, é impossível isso acontecer. mas essa questão aqui eu acabei colocando ela no desafio do mateca, né? Não sei se quem está vendo agora conseguiu lembrar. Eu perguntava exatamente para a gente mostrar quanto que era o resultado que vai dar isso daqui em função a partir das relações trigonométricas e como é que a gente faz isso. O objetivo aqui era você perceber, né? Que como todas as alternativas têm θ sobre 2, ele quer que a gente relacione isso aqui com θ sobre 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou lembrar aqui que o seno de 2θ, né? Então a gente tem lá que o seno de 2θ, acabamos de fazer isso, nada mais é que duas vezes quem? O seno de θ vezes o cosseno de θ. Ah, então significa que se eu pegar só o seno de θ, isso aqui é duas vezes o seno de quem? De θ sobre 2 vezes o cosseno de θ sobre 2. Então essa é uma informação que a gente tira, né? Porque se você for ver, se aqui eu tenho 2θ, aqui está a metade dele. Ah, então se aqui eu pego θ, a sua metade é θ sobre 2. A mesma coisa a gente vai fazer com o cosseno. Então se a gente olhar para o cosseno de 2θ, o cosseno de 2θ, pessoal, é cosseno ao quadrado de θ menos quem? Seno ao quadrado de θ. Só que aí o objetivo nosso é tentar evitar trabalhar com muitas incógnitas. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma delas da jogada. Então o que vai acontecer? É só melhorar aqui um pouquinho antes. então aqui a gente vai, vou até deixar assim, o cosseno de 2θ, então significa que o cosseno de θ nada mais é que o cosseno ao quadrado de θ sobre 2 menos seno ao quadrado de quanto? De θ dividido por 2. Então nós temos aí essa expressão. Agora a gente vai lá para o que ele pediu. Eu quero saber quanto que vale o seno de θ dividido por 1 mais quem? O cosseno de θ. É isso que a gente vai fazer. Então o seno de θ aqui eu posso trocar por essa expressão. Então duas vezes o seno de θ sobre 2 vezes o cosseno de θ sobre 2. Isso tudo está dividido por quem? Por 1. Só que 1, eu vou olhar o 1 de uma maneira bem chique. Eu vou olhar o 1 como sendo seno ao quadrado de θ sobre 2 mais cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Então eu estou olhando esse 1 aqui a partir da relação fundamental. Então esse cara eu estou trocando por essa expressão. Então estou trocando por isso. E mais então mais o cosseno de θ que agora sim eu vou utilizar cosseno ao quadrado de θ sobre 2 menos seno ao quadrado de θ sobre 2. Então foi isso que eu fiz. E por que a gente faz essas coisitas aqui? Você pode perceber então que esse seno ao quadrado vai cancelar. Então a gente vai ter duas vezes seno de θ sobre 2 vezes o cosseno de θ sobre 2. Isso aqui por sua vez dividido cosseno ao quadrado de θ sobre 2 mais cosseno então vai ficar duas vezes cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Posso mandar o 2 embora posso mandar uma parcela do cosseno embora então vai sobrar o que para mim? seno de θ sobre 2 dividido pelo cosseno de θ sobre 2 e seno dividido por cosseno nada mais é que a tangente de θ sobre 2 ou ainda como eu escrevi aqui esse tan aqui como eu disse para vocês eu estou utilizando um aplicativo que escreve gera para mim as palavras em inglês então vai ficar tangente e esse aqui é cosecante então a alternativa correta alternativa D. Beleza pessoal? É isso. Bora lá para a nossa próxima questão. Questão 20 uma questão também sobre trigonometria ele fala um dispositivo colocado no solo a uma distância d de uma torre dispara dois projéteis um projéteis em trajetórias retas retilíneas o primeiro lançado sobre um ângulo θ que é menor que 45 graus atinge a torre a uma altura h se o segundo disparo sobre o ângulo dobro ou seja 2 θ atinge a uma altura h qual é a relação entre essas alturas? então vamos imaginar aqui então nós temos ali por exemplo vamos pegar aqui digamos que aqui seja a nossa distância vamos pensar que aqui é a torre então imagine que eu tenho aqui a torre vou colocar aqui assim essa daqui é a minha torre beleza? então ele falou o seguinte imagine que o projétil está aqui chamar aqui de P ele falou assim essa distância aqui é D então essa distância é igual a D beleza? aí ele falou o seguinte o primeiro é disparado sobre um ângulo θ então vamos pensar o primeiro então mais ou menos de assim então digamos que seja aqui o primeiro sobre um ângulo θ onde esse ângulo é menor que 45 graus ele falou que quando isso acontece a altura é o h o próximo é o dobro desse então significa que é grandão então é mais ou menos aqui então aqui vai ser θ também e aí no caso a altura é quanto? h então a altura aqui é h claro que poderia ser maior a torre no caso aqui acabou vindo bem na ponta mas não se preocupe com isso não então a torre poderia continuar aqui sem problema nenhum então vamos lá primeira coisa se você for perceber a gente vai só utilizar a tangente já que a gente tem um triângulo retângulo e não temos a hipotenusa então se a gente for olhar o primeiro aqui que é a tangente de θ ela vai ser o hzinho dividido por quem? dividido por D primeira informação tangente de θ vale isso agora se a gente for utilizar a tangente de 2θ que seria o triângulo grandão ele vai ser o h dividido por quanto? dividido por D só que aí a tangente de 2θ a gente sabe como que faz para calcular ela a gente pode por exemplo utilizar a soma de arcos então isso daqui é duas vezes a tangente de θ dividido por quem? por 1 menos a tangente ao quadrado de θ e isso daqui é igual a h sobre D tá bom? então eu utilizei a fórmula da soma de arcos aqui então a gente vai ter duas vezes a tangente de θ ou seja, hzinho sobre D isso tudo aqui dividido por 1 menos a tangente ao quadrado então vai ficar h ao quadrado dividido por quanto? por D ao quadrado e isso por sua vez é hzão sobre quem? sobre D então essa aqui é a relação que a gente vai ter bom, o que a gente pode fazer aqui? vou tirar o mínimo do primeiro membro então a gente vai ter 2h sobre Dzinho dividido por D ao quadrado menos h ao quadrado aqui embaixo dividido por D ao quadrado isso aqui é igual a hzão dividido por Dzinho é isso que a gente tem bom, agora como ele quer uma relação de H o que eu vou fazer? eu vou isolar o H então esse D vai multiplicar esse numerador então a gente vai ter que o Hzão nada mais é que na hora que ele for multiplicar a gente vai ter o seguinte vai ficar 2h vezes o D que está multiplicando dividido por D e isso tudo por sua vez dividido por D ao quadrado menos H ao quadrado sobre quem? Dzinho aqui ao quadrado bom, aqui é uma divisão de fração então aqui eu já posso, por exemplo, cancelar então copia a primeira que seria 2h sobre 1 e multiplica pelo inverso da segunda aqui é D ao quadrado dividido por D ao quadrado menos H ao quadrado então aqui ficou o que para mim? 2h D ao quadrado dividido por D ao quadrado menos quem? H ao quadrado finish ed e aí se a gente for agora caçar isso aqui na resposta se você for perceber isso aqui dá para a gente a alternativa A como sendo a correta olha só exercício rapidinho para a gente bora lá para o próximo exercício questão 21 essa é um clássico essa aqui eu já tinha feito ela antes já fiz ela aqui no canal nas nossas maratonas de geometria plana no caso aqui semelhança de triângulos então é uma questão bem conhecida ele fala o comprimento da diagonal de um pentágono regular de lado medindo uma unidade é igual a raiz positiva de qual dessas equações? então ele está falando o lado desse pentágono vale 1 o que a gente precisaria utilizar para esse exercício? primeiro lembrar que a soma dos ângulos internos de um pentágono ela é igual a 540 se você não lembra você tem uma fórmula que é o SI é igual a 180 vezes quem? vezes N menos 2 onde N é o número de lados então isso aqui para um polígono convexo então 5 menos 2 dá 3 3 vezes 18 dá 540 bom, aí se você pegar 540 e dividir por 5 porque ele é regular então 540 dividido por 5 você vai saber quanto equivale um ângulo interno então 540 que seria o SI dividido por 5 isso aqui vai dar 108 então isso aqui é 108 graus beleza então eu já sei que esse ângulo aqui inteiro ele é de 108 graus bom, agora qual que é a ideia do nosso problema? então, por exemplo se eu sei vou até pegar aqui assim se eu sei que esse cara aqui inteiro ele vale 108 e esse lado é igual a esse aqui nós temos um triângulo isósceles 108 para 180 faltam 72 a metade de 72 é igual a 36 então significa que este ângulo aqui é de 36 graus assim como esse ângulo aqui também vai ser de 36 graus ok ele quer que a gente determine o comprimento da diagonal ou seja quanto que vale tudo isso daqui que eu quero determinar no caso, por exemplo eu posso chamar essa diagonal de X então todo esse comprimento aqui eu vou chamar de X beleza? agora o que vai acontecer? a gente precisa perceber o seguinte se eu chamar tudo isso aqui de X olha só o que vai acontecer eu sei, por exemplo que esse lado aqui que eu vou marcar agora para você só esse pedacinho aqui quanto que ele vale? ele vale 1 motivo disso é você pensar o seguinte se você for ver aqui esse ângulo também vale 36 graus se esse ângulo vale 36 esse cara aqui vale quanto? vale 72 que é o quanto falta para 180 para 108 desculpe então esse ângulo aqui também vale 72 então se você fizer a soma dos ângulos internos então aqui também vale 72 então esse triângulo é um triângulo isósceles então como esse lado é 1 esse daqui também vai valer 1 se esse vale 1 esse que está sobrando aqui que está faltando ele vale quanto? X menos 1 e aí o que vai acontecer? esse ângulo aqui eu sei vale 108 então eu posso por exemplo utilizar uma semelhança de triângulos desse triângulo agora que eu estou fazendo aqui para você desse triângulo aqui com o triângulo original que eu comecei então como é que vai fazer? por exemplo o lado do meu triângulo grandão vale 1 está para o lado do meu triângulo pequeno que seria essa medidinha aqui e essa medidinha vale X menos 1 assim como a base do meu triângulo grandão que vale X está para a base do meu triângulo pequenininho que vale 1 então praticamente acabamos o exercício multiplicando em cruz aqui a gente vai ter X ao quadrado menos X é igual a 1 então X ao quadrado menos X menos 1 é igual a 0 finalizamos aqui isso corresponde a alternativa correta como sendo a alternativa E ok? bora lá então para a nossa próxima questão essa questão 22 ele fala um cone reto tem a altura 12 centímetros e raio da base como sendo 5 o raio da esfera inscrita neste cone é de quanto? a ideia deste tipo de exercício então imagine só só para vocês entenderem imagine que eu tenho aqui um cone então tenho aqui mais ou menos um cone fazer aqui só um esboço feio porque além dessa mesa digitalizadora que ser bem terrível de a gente desenhar a precisão dela não é das melhores mas a minha pelo menos mas eu acho que vai ficar chique aqui imagina então que eu tenho aqui a esfera inscrita no meu cone então é isso qual que é a ideia interessante quando você tem um sólido inscrito é sempre você tentar fazer uma secção nele passando pelo seu centro então por exemplo se você for fazer uma secção neste neste sólido bem passando aqui é como se a gente criasse um triângulo o que? isósceles então já que ele é reto então nós temos o seguinte então imagine aqui deixa eu correr eu tenho aqui o segmento imagina aqui mais ou menos tá aqui um triângulo isósceles e dentro desse triângulo isósceles eu tenho então a nossa circunferência o nosso círculo você pode chamar do jeito que você desejar então mais ou menos de assim então essa é a secção que a gente tem e aí ele pede para você determinar o raio dessa esfera que nada mais é que o raio dessa circunferência então vamos chamar aqui esse raio de R então isso daqui para nós é igual a R que é o mesmo que está aqui beleza agora vamos lá o que a gente sabe do exercício nós sabemos que a altura do cone vai ser igual a altura desse triângulo então nesse caso que ele disse no enunciado que vale 12 ele deu que o raio da base do cone que seria toda essa medida aqui no caso vale 10 porque é o dobro já que é o diâmetro então significa que só o raio vale 5 então esse pedacinho aqui é igual a 5 esse pedacinho é igual a 5 que é o raio da base do cone qual que vai ser a estratégia a gente pensar em uma semelhança de triângulos olha que chique aqui se você perceber vamos dar nome aos bois aqui chamando por exemplo esse aqui de cara de A B C vamos chamar esse aqui de E D e esse aqui de E se você for ver o triângulo ABC então o triângulo A B C ele é semelhante ao triângulo A D E A D E motivo disso ambos tem um ângulo de 90 graus e ambos tem esse ângulo aqui como sendo um ângulo comum aqui vale o raio da minha circunferência o que mais olha só que legal aqui eu sei que é 5 aqui também vai valer 5 beleza então já sei que é 5 e 5 só que aí o que acontece você consegue determinar a geratriz desse cone porque eu sei que a altura é 8 é 12 me desculpe eu sei que aqui embaixo vale 5 então aqui vale 12 e aqui embaixo vale 5 isso aqui é um triângulo 5, 12 e 13 porque 12 ao quadrado é 144 5 ao quadrado é 25 144 mais 25 dá 169 a raiz quadrada de 169 vale 13 então eu sei que toda essa medida aqui de A até C vale 13 como eu sei que até aqui vale 5 porque Walter vale 5 porque aqui é ponto de tangência pessoal olha só esse ponto aqui esses são pontos de tangência então nós temos aqui um ponto externo então nós temos aqui medidas iguais então no caso aqui vai valer 8 então como que a gente pode resolver esse exercício vem comigo o cateto do triângulo maior que é 5 está para o cateto do triângulo menor que é R assim como a hipotenusa do triângulo maior que vale 13 está para a hipotenusa do triângulo menor que vale 12 menos R agora que fui refazer as contas aqui até agora eu não utilizei esse 8 para nada então a gente vai ter aqui 13R igual a 5 vezes 12 que vai dar 60 menos quanto? menos 5R então 13 mais 5 vai dar 18R igual a 60 então significa que R é igual a 60 dividido por quanto? dividido por 18 se eu dividir aqui por 6 então isso aqui vai ficar 10 terços como sendo a nossa resposta e isso corresponde a alternativa A como sendo a alternativa correta ok? bora lá então para o nosso próximo exercício vamos lá estamos aqui acabando a questão 23 já ele fala o raio de um cilindro de revolução falou de cilindro de revolução significa que o cilindro é reto tá? então o raio de um cilindro de revolução mede 1,5 metros sabe-se que a área da base do cilindro coincide com a área da secção determinada por um plano que contém o eixo do cilindro então a área total desse cilindro em metros quadrados vale quanto? então vamos lá vem comigo bom primeira coisa vamos imaginar aqui nosso cilindro então mais ou menos de assim vamos fazer aqui uma subidinha aqui subir um pouquinho mais reto aí nós temos aqui o nosso cilindro feio pra burro mas é o que nós temos pra hoje então aqui o nosso cilindro ele disse que o raio dele vale 1,5 então aqui é igual a 1,5 metros se você preferir 3 sobre 2 sabe-se que a área da base a área da base a área da base ou seja, pi vezes o raio ao quadrado então pi vezes 3 sobre 2 ao quadrado trabalhar em fração aqui ela é igual ela é igual coincide com a área da secção determinada por um plano que contém o eixo do cilindro o eixo do cilindro está aqui ele passa lá pelo centro da circunferência em cima e embaixo se você for perceber o eixo do cilindro pessoal ele forma pra gente a secção vai formar o que? um retângulo onde nós temos aqui aí depois nós temos aí essa altura aí volta aqui e depois a gente vai descendo então nós temos aqui esse retângulo e pra calcular a área de um retângulo é base vezes altura então a base no caso aqui vale 1,5 mais 1,5 é 3 então base que é 3 vezes a altura que eu não sei que eu vou chamar aqui de H então base vezes a altura vamos lá então a gente vai ter pi vezes 9 sobre 4 é igual a 3 vezes quem? vezes o H o que o exercício pede? a área total do cilindro e a área total é o que? 2 vezes a área da base mais a área lateral tá bom? então é isso que a gente vai ter pra resolver o nosso cilindro aqui se você simplificar por exemplo o 3 com o 9 a gente vai chegar que o H nada mais é que 3 quartos de quem? 3 quartos de pi esse é o valor de H ok então vamos lá como eu quero a área total a área total é 2 vezes a área da base porque o cilindro tem duas bases mais o que? a área lateral então é 2 vezes pi vezes o raio que é 3 sobre 2 ao quadrado então 2 vezes a área da base mais a área lateral área lateral é quando você abre um cilindro né? por exemplo vamos pegar uma folha de papel só forma um cilindro na hora que você abre nós temos um retângulo aí aqui é o comprimento né? a base desse retângulo que é o comprimento da circunferência na hora que a gente abre ela então é 2πr então seria 2 vezes pi vezes o raio que é 3 sobre 2 vezes a altura que é H que é 3 quartos de quem? de pi então o que eu estou dizendo para você na hora que a gente desenrola um cilindro a sua altura continua sendo a mesma só que o seu comprimento da base aqui né? desse retângulo que a gente forma nada mais é que o comprimento da circunferência da base então 2π vezes r então essa aqui é a conta que nós temos que fazer vamos lá vamos ver o que a gente consegue aqui bom, primeira coisa a gente vai ter aqui por exemplo 2π vezes 9 sobre 4 mais vou cancelar aqui esse 2 com esse então a gente vai ter mais 9π ao quadrado também aqui dividido por 4 então eu consigo colocar o 9π sobre 4 em evidência então colocando 9π sobre 4 em evidência que foi o que apareceu nos dois sobra um 2 aqui para mim mais um π aqui na segunda e aí finaliza se você for ver essa alternativa correta corresponde a alternativa B ok? bora lá então para o nosso próximo exercício questão 24 também de geometria espacial dado um prisma hexagonal regular sabe-se que sua altura mede 3 centímetros e que sua área lateral é o dobro da área da base o volume do prisma em centímetros cúbicos é igual a quanto? então nós temos aí um prisma hexagonal regular então deixa eu tentar fazer aqui o nosso prisma mais ou menos assim imagina que eu tenha aqui vou pegar aqui onde está quadriculado fica mais fácil da gente desenhar então imagine só a gente vai ter aqui vou puxar um pouquinho aqui vou puxar um pouco aqui puxar um pouco aqui estou no mouse para ficar mais fácil da gente desenhar eu vou aqui trabalhar dessa maneira que eu consigo trazer legalzinho para vocês tá bom? então mais ou menos isso aí puxa aqui também puxa aqui puxa aqui aí vou colocar aqui de novo só para ele vir junto comigo porque ele acaba vindo onde eu estou fazendo e aí nós temos aí para finalizar esse pedacinho aqui tudo isso aqui pelo bem da ciência que chique aí nós temos aqui a profundidade ficou bonita então nós temos aqui um prisma hexagonal regular regular significa que ele é reto em relação ao plano e a altura dele mede 3 então eu sei que a altura dele mede 3 e ele falou que a área lateral então a sua área lateral é igual ao dobro de quem? da área da massa beleza bom, o que a gente precisa fazer aqui? a área lateral ela é formada por 6 vamos chamar aqui de A o lado da base desse prisma então aqui é um hexágono então ela é formada por 6 retângulos de A vezes 3 então ficaria 6 vezes A vezes 3 então base vezes altura é igual a 2 vezes o dobro da área da base a base é um hexágono pessoal o hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros então se você for fechar aqui se você perceber nós temos 6 triângulos equiláteros de lado A então ele é 6 vezes a área de um triângulo equilátero que é A² raiz de 3 dividido por quanto? dividido por 4 então é isso que a gente tem vamos lá o que a gente consegue simplificar? posso mandar esses 6 embora eu posso aqui por exemplo mandar um A² junto com esse A embora aí aqui ainda eu posso cancelar esse 2 com esse vai sobrar um 2zinho para mim então o que sobrou aqui? desse lado sobrou um 3 então 3 é igual aqui no caso sobrou A raiz de 3 sobre 2 então a gente tem aqui que 6 é igual a raiz de 3 então significa que A é igual a 6 sobre quanto? raiz de 3 ou seja multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3 fica 6 raiz de 3 sobre 3 6 dividido por 3 vai dar 2 2 raiz de 3 então esse é o lado do meu hexágono o lado da base como ele pede para a gente calcular o volume o volume de um prisma pessoal é a área da base vezes quem? vezes a altura a área da base é 6 vezes a área de um triângulo equilátero que é a área da base aqui que a gente já sabe então isso aqui vai ficar 6 vezes o lado que é 2 raiz de 3 ao quadrado vezes a raiz de 3 tudo isso aqui dividido por quanto? dividido por 4 vezes a altura que o enunciado disse para nós que é igual a 3 vamos lá vem comigo aqui eu posso cancelar o 6 com 4 6 dividido por 4 aqui vai sobrar um 3 aqui sobra um 2 aí aqui a gente vai ter 3 vezes 3 vai dar 9 então vai ficar 9 sobre 2 vamos lá 2 ao quadrado vai ficar 4 raiz de 3 ao quadrado vai ficar 3 e tem a raiz ali fora posso cancelar esse daqui vai sobrar um 2 então ficou 9 vezes 2 vezes 3 vai dar 6 6 vezes 9 é 54 então sobrou para a gente 54 raiz de 3 como sendo a nossa resposta no caso aqui é centímetros cúbicos porque ele trouxe a unidade de medida e isso corresponde a alternativa D bora lá então para a nossa última The Final The Last The Não Sei O Que Mais última questão vem comigo última questão questão também de geometria espacial essa aqui já é uma questão sobre pirâmide ele fala dado uma pirâmide regular triangular sabe-se que sua altura mede 3A centímetros onde A é a medida da aresta de sua base então qual é a área total dessa pirâmide vamos lá vem comigo aqui como é que a gente vai fazer vou pegar aqui mais ou menos como é que seria essa pirâmide deixa eu tentar desenhar ela aqui para a gente então imagine que eu tenha aqui por exemplo vou pegar aqui a nossa base então vamos fazer aqui assim mais ou menos aqui puxa para cá esse cara aqui pode vir para cá nós temos aí vamos dar aqui a profundidade mais ou menos de assim vou pegar aqui o nosso ponto lá fora do nosso vértice da nossa pirâmide vou puxar ele para cá vou puxar para lá vou puxar para cá é um tetraedro mas não é um tetraedro regular é só uma pirâmide regular ele disse que a base vale A então A para a base A lá no fundo A para cá e nós temos aí a sua altura onde desce formando um ângulo de 90 graus aqui no caso ele falou que vale 3A a sacada do exercício já que ela não é uma pirâmide não é um tetraedro regular porque eu não sei quanto que vale aqui qual que vai ser a ideia por exemplo eu preciso aqui perceber o seguinte como a base ela é uma pirâmide regular o que você precisaria saber é que toda vez o pé da perpendicular descida aqui pela altura ela cai bem aonde bem no centro bem no baricentro desse triângulo ou seja pessoal ela vai cair se fosse um quadrado cairia no centro do quadrado se fosse um hexágono cairia no centro do hexágono então ela vai sempre cair no centro desse polígono regular já que ela é uma pirâmide regular a base é um polígono regular bom então se ela aqui é um baricentro o que a gente sabe do baricentro a parte que vai para o vértice é dois terços da altura a parte que vai para a aresta é um terço da altura então esse pedacinho aqui nada mais é que um terço de quem? da altura do meu triângulo equilátero então vai ficar um terço como calcular a altura de um triângulo equilátero? lado raiz de 3 dividido por quanto? dividido por 2 então isso aqui vai ficar a raiz de 3 sobre quanto? sobre 6 aí o que eu vou fazer? eu vou pegar aqui pessoal eu vou puxar por exemplo eu vou puxar a altura da face então eu vou puxar aqui mais ou menos a altura da nossa face que eu vou chamar ela de H e aí o que eu vou fazer? eu vou por exemplo utilizar um Pitágoras para achar a altura dessa face como é que eu vou utilizar um Pitágoras? eu já sei que H ao quadrado ele vai ser igual a altura ao quadrado que seria 3A ao quadrado mais aqui essa parte do baricentro que eu disse para vocês da mediana que eu disse aqui para vocês que seria no caso a raiz de 3 sobre 6 ao quadrado então o que vai ficar? vamos lá vem comigo A ao quadrado é igual a 9A ao quadrado mais A ao quadrado vezes 3 dividido por quanto? dividido por 36 bom aqui eu não vou simplificar porque depois eu vou tirar a raiz quadrada então ficar com 36 aqui embaixo é bom então o que a gente vai fazer aqui? vou fazer 36 vezes 9 36 vezes 9 pessoal dá 326 aí mais 324 perdão aí a gente vai ter 324 porque aqui é 18 vezes 18 324 324 mais 3 dá 327 então isso aqui vai dar 327 vezes A ao quadrado dividido por quanto? por 36 ah, então significa que o H vai ser a raiz quadrada disso ou seja A raiz de 327 dividido por quanto? dividido por 6 ok agora então a gente já tem praticamente tudo que eu preciso agora eu quero calcular a área total dessa maior pirâmide a área total vai ser a área do hexágono da base a área do triângulo equilátero da base que é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4 que é a área de um triângulo equilátero mais 3 vezes 3 vezes a área lateral a área lateral é a área que é base que é o A vezes a altura que é esse H que eu acabei de encontrar base vezes a altura base vezes a altura dividido por quanto? dividido por 2 dividido por 2 é a mesma coisa que multiplicar por quanto? multiplicar por meio então quanto que vai dar isso daqui pra gente? vem comigo nós vamos ter aqui o seguinte vai ficar A ao quadrado raiz de 3 sobre 4 aqui vem lá a gente tem esse 3 cancela com 6 vai sobrar um 2 2 vezes 2 vai dar 4 então a gente vai ter também A ao quadrado raiz de 327 dividido por quanto? dividido por 4 ok agora o que eu vou fazer? por exemplo se você for perceber a 327 327 se você for pegar aqui todo mundo dá pra dividir por 3 isso daqui é 3 vezes da 109 então 3 vezes 109 então eu posso olhar isso daqui da seguinte maneira A ao quadrado vezes a raiz de 3 mais A ao quadrado vezes a raiz de 3 vezes quem? a raiz de 109 tá bom? só fatorei o raiz de 327 isso tudo dividido por quanto? dividido por 4 colocando aqui o A ao quadrado o raiz de 3 em evidência vai sobrar 1 mais quem? a raiz de 109 e isso tudo dividido por quanto? dividido por 4 e aí a gente finaliza até aqui beleza então pessoal é isso eu espero que você tenha entendido eu espero que você tenha gostado espero que você tenha curtido a nossa super maratona Ita 95 gravei em 2 dias aqui porque chegou uma hora que eu cansei 25 questões sendo gravadas é bastante então eu espero que você tenha tido paciência de assistir até aqui se você curtiu dê o seu like aí comenta faz com que o canal cresça dá aquela moral pro Walter e assim a gente consegue trazer exercícios cada vez mais como eu disse pra vocês se você quiser essa questão essas questões aí pra você poder resolver pra você imprimir pra você colocar num quadro seja lá o que for brincadeiras à parte entra lá no grupo do Telegram toda semana eu vou sempre colocar coisas interessantes o grupo no caso só eu consigo postar assim ninguém fica se incomoda então e aí ninguém atrapalha ninguém um grande abraço pra vocês a gente se encontra aí na nossa próxima aula no nosso próximo vídeo tchau